...registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater o projeto de lei complementar 64 de 2021, de autoria do governador do Estado, que trata do Estatuto Disciplinar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Presidência informa recebendo as seguintes correspondências, ofícios do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, respondendo, prestando informações relativas aos requerimentos, 2.565, 8.716, 8.877. Ofício do senhor Rogério Greco, secretário de Estado da Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos, 8.695. Ofício do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas aos requerimentos, 8.849, 2021, 8.850, de 2021, 8.851, 2021, 8.852, de 2021, 8.853, de 2021, 8.854, 8.855, 8.856, 8.859, todos de 2021, 8.867, 8.868, 8.904. 8.905, 8.911, 8.905, 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 8 Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário sobre a mesma, na pauta da comissão requerimento 9.343 9.344 9.345 todos os requerimentos da comissão de administração pública em votação os requerimentos senhores deputados que eu aprovo permaneço como 5 anos aprovado passo a presença do trabalho do deputado João Leite considerando o requerimento de segunda fase de meia autoria só esse? só esse? requerimento número 9.357 de 2021 requer seja formulado voto e congratulações com os policiais militares e policiais civis que participaram da operação que resultou na prisão de uma mulher suspeita de envenenar 5 pessoas no município de Jaiba o autor é o deputado sargento Rodrigues em votação requerimento senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública deputado sargento Rodrigues deputado João Leite o requerimento nós acabamos de aprovar trata de uma ação da polícia civil coordenada pelo doutor Marconi delegado de polícia da última turma que está servindo a cidade de Jaiba e vem prestando relevantes serviços à população especialmente naquela região norte mineira apenas para conhecimento passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública cuja finalidade é debater o projeto de lei complementar 64 de 2021 de autoridade do governador que trata do estatuto disciplinar da polícia civil do estado de Minas Gerais a presidência convida para tomar assento a mesa dos trabalhos o chefe da polícia civil doutor Joaquim Francisco Neto para compor a mesa os trabalhos aqui à minha direita a presidência registra e agradece a presença também da doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy chefe adjunta da polícia civil do estado de Minas Gerais da doutora Ana Paula da Silva Fernandes corregidora geral da polícia civil do doutor Fábio Avelar Silva Freitas do doutor Fábio corregidor subcorregidor geral da polícia civil Felipe Moraes Forjas de Lacerda assessor de relações institucionais cadê o doutor Felipe? tá aí Marco Aurélio de Oliveira Rezende assessor jurídico da polícia civil cadê o advogado? Guilherme Cardoso Vasconcelos delegado de polícia assessor de planejamento institucional muito obrigado doutor Guilherme presidente também registra a presença da doutora Maria de Lourdes Camille presidente do sindicato dos delegados de polícia civil do estado de Minas Gerais do senhor Emerson Silva de Oliveira assessor da diretoria do sindicato dos servidores da polícia civil de Minas Gerais neste ato representando o senhor José Maria de Paula presidente do Sindipol do doutor Edson José Pereira presidente da associação dos delegados da polícia civil de Minas Gerais da senhora Aline Rizzo dos Santos presidente da associação dos escrivães da polícia civil do estado de Minas Gerais da ESPOL da senhora Marcela Sena Braga segunda secretária da associação de medicina legal de Minas Gerais da senhora Silvia Castelo Branco advogada dos sindicatos delegados da polícia civil de Minas Gerais presidente antes de passar a palavra ao deputado Eli Grilo nós queremos parabenizar o eluso deputado João Leite pelo transcurso de sua data deputado João Leite nossos parabéns ao amigo ao dileto amigo e fraterno amigo deputado João Leite meus parabéns que Deus continue te abençoando com muita saúde e muita luz deputado João Leite parabéns que Deus te abençoe presidência passa a palavra para suas considerações senhor deputado Eli Grilo senhor presidente caros companheiros policiais eu aproveito a oportunidade são raras também de felicitar um companheiro que a gente quer tão bem como o deputado João Leite um ídolo do outro lado mas que eu nunca deixei de admirar meus parabéns deputado eu fui mascote da polícia civil viu talvez seja isso que nos une gostaria neste momento de agradecer a presença do nosso chefe doutor Joaquim Francisco Neto e Silva chefe da polícia civil a minha colega de turma chefe adjunto doutora Irene Franco Leroy doutora doutora Ana também corrigedora colega de turma doutora Maria de Lourdes Carmilli minha eterna chefe eu sempre tive sempre terei consideração pela dignidade e pela disposição para o trabalho gostaria também de cumprimentar meu amigo e irmão Edson Pereira presidente da associação dos delegados Aline presidente da associação dos escrivães o Emerson que aqui representa nosso companheiro Zé Maria do Sindipol delegado subcorregedor doutor Marco Aurélio que dá aí uma assessoria jurídica importante para a nossa instituição gostaria doutora Larissa nossa colega médica legista ali que eu tenho que vasculhar o nome aqui eu acho que o computador está ficando mais perto de mim cada vez doutora Silvia obrigado pela presença olha quando nós pedimos uma audiência pública para todos os projetos do governo que se encontra nessa casa para discutir a situação da polícia civil nós o que nós queríamos é justamente o que vem acontecendo no primeiro do PL 65 nós conseguimos ter avanços discutir melhorias dentro do projeto a gente sabe que todas as vezes que você senta para discutir um problema você tem que ceder um pouco e a outra parte também então eu acho que está caminhando nesse sentido de forma que a polícia civil realmente seja modernizada e saia ganhando nós temos uma oportunidade clara quando aqui nós realizamos audiência pública que é fazer com que haja um entendimento entre todas as carreiras da polícia civil todas aquelas que se julgam um pouco prejudicada que acha que está ganhando que possa ceder um pouco e ganhar um pouco para transformar a vida do policial em melhores condições é Leonardo sempre procurei pautar as minhas decisões em cima daquilo que a polícia civil precisa da minha instituição polícia civil e hoje não é diferente hoje nós vamos discutir um estatuto disciplinar praticamente que é o que contorna e o que faz a administração da vida do policial dentro da instituição e não é à toa que hoje está aqui a corregidora geral eu acho que é uma oportunidade única de nós resolvermos melhorarmos a vida dos policiais mas lembrando sempre da ampla defesa e do contraditório acho que isso nós não podemos abrir mão de forma alguma ninguém na justiça é condenado sem ampla defesa e sem o contraditório nós não podemos isso não pode acontecer na nossa instituição então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com todos companheiros Tiago que está sempre com a gente aqui na na casa Silvia que também sempre está nos ajudando a discutir essas questões principalmente disciplinares é oportunidade que nós temos doutora de consertarmos alinharmos todos os nossos as nossas decisões para que realmente os policiais civis saiam ganhando um pouco nós não podemos continuar perdendo da forma que nós perdemos na na reforma da previdência foi terrível para nós policiais civis mas foi aquilo que nós conseguimos fazer de melhor e eu me lembro muito bem que durante aquela reforma as instituições policiais civis que nos representam associações sindicatos todos de todas as carreiras foram guerreiros defenderam discutiram para evitar é perdas irreparáveis então eu eu agradeço a oportunidade seu presidente é e vamos continuar trabalhando esperamos que hoje nós consigamos avançar até porque esse estatuto disciplinar com o PL 65 que é a lei orgânica ele tem muita coisa que se confunde então a gente tem que tomar cuidado para não fazer um e deixar de fazer no outro para errar e depois nós teremos lá na frente um prejuízo então tudo aquilo que nós fizermos em um que tiver relação no outro nós temos que fazer da mesma forma devolvo a palavra obrigado deputado alegrilo registro e agradeço a presença do senhor Bruno Figueiredo Viegas presidente do sindicato dos escrivães de polícia civil do estado de minas gerais é porque não está lá está chegando sim está chegando a presidência agradece deputado de uma lei de vossa excelência deseja fazer uma palavra inicial rapidamente senhor presidente queria saudar a todas e a todos que vieram à comissão de segurança pública nesta manhã interessados neste na discussão desse projeto tão importante não apenas para a polícia civil mas para a população de minas gerais como um todo quero agradecer a confiança do presidente deputado sargento rodreiro do delegado elegrilo de todos os membros da comissão de segurança pública de me escolherem para relatar uma matéria tão importante que como eu digo sempre me leva a minha infância me leva a grande parte da minha vida que eu convivi para além de conviver com um policial civil convivi também com diversos policiais porque tínhamos serviço médico tínhamos a escola da polícia civil e eu tive oportunidade de ter o time da polícia civil que era um timaço eu era o mascote do time meu pai era atacante do time da polícia civil então é algo que remete muito a tempos importantes da minha vida e também a influência do meu pai na minha vida como parlamentar mesmo sempre ouvi dele que eu deveria estar sempre direcionado a valorizar a parte principal dos policiais que é a presença deles nas ruas nas delegacias no combate ao crime então a ação finalística da polícia civil é que me empurra o tempo todo o meu parecer ele eu estou acompanhando cada sugestão mas o meu parecer vai estar nessa linha dessa influência na minha vida do meu pai eu me lembro quando defrontei com polícia militar e polícia civil na guarda de presos meu pai estava vivo ainda e falou comigo não tem como você errar não pode então são essas coisas que guiam o meu trabalho e será desta maneira que eu estarei apresentando primeiro claro ouvindo todos vocês todos vocês e depois apresentando este relatório para os meus companheiros e também temos uma companheira delegada Sheila na comissão obrigado deputado sargento Rodrigues estou aqui apostos para ouvir sugestões e tentar apresentar um relatório que efetivamente faça justiça as nossas policiais aos nossos policiais a todo o corpo que compõe a polícia civil do estado de minas gerais e a nossa população também que depende tanto do trabalho da nossa polícia civil da investigação especialmente para se fazer justiça obrigado presidente obrigado deputado João Leite eu vou deputado João Leite iniciar aqui a minha fala já fazendo algumas considerações já que eu sei também que as entidades de classe e já disse ao doutor Joaquim que a gente primeiro doutor Joaquim eu quero parabenizar o senhor nós que estamos aqui há mais tempo nós sabemos da necessidade que a polícia civil tinha de ter o estatuto disciplinar moldado para a instituição então isso é algo extremamente positivo em relação a matéria nós temos cobrado isso constantemente dos secretários de segurança em relação a polícia penal ao estatuto da polícia penal e o estatuto disciplinar moldado para eles nós temos características na polícia militar e no bombeiro que envolve militares que tem que se amoldar aquelas duas instituições por ser policiais e bombeiros militares nós temos polícia penal que difere e nós temos a polícia civil então nós a administração da polícia civil precisava muito desse estatuto disciplinar então eu quero aqui doutor Joaquim parabenizar o senhor e obviamente estendendo os nossos parabéns a toda a equipe que obviamente chefe da polícia civil chefe adjunto chefe de gabinete e todos aqueles que participaram né corrigedoria a assessoria que debruçaram em cima desse tema para poder encaminhar a minuta de anteprojeto ao governo mas é óbvio né eu quero aqui doutor Joaquim dizer que nós sabemos e sabemos da importância desse estatuto tramitar aqui ele é muito importante para a instituição nenhuma instituição pública pode ficar sem o estatuto disciplinar não pode nós temos que ter um estatuto que molde dentro daquelas atividades específicas de cada instituição por isso quero aqui parabenizar o senhor e é óbvio a gente quer contribuir quer apontar aqui situações que a gente pode aperfeiçoar o texto o relator está nos acompanhando deputado João Leite e aqui já vou diretamente para a gente ganhar tempo hoje a gente precisa fazer uma audiência mais eu diria mais enxuta mais propositiva porque não é uma matéria que nós vamos ter tantos desencontros portanto eu quero aqui deixar isso aqui inclusive consignado no substitutivo aprovado no PLC 64 2021 na comissão de construção de justiça lá no paráfro primeiro lá do artigo primeiro aliás o artigo terceiro diz o seguinte o órgão de correção ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou transgressão disciplinar de ofício ou mediante provocação adotará as medidas de sua competência bom paráfro segundo o disposto no CAPT na verdade observação no CAPT no paráfro segundo no CAPT não exclui o dever do superior de gerenciar orientar inspecionar fiscalizar e controlar o exercício da atividade e a respectiva produtividade essa palavra produtividade ela nos traz uma preocupação porque nos traz uma preocupação nós temos que saber será que os meios os recursos humanos e logísticos estão sendo colocados à disposição do servidor então a preocupação de quem esteve na ponta da linha doutor Joaquim quem esteve no chão da fábrica executando política pública eu gravei um vídeo doutor Joaquim falou olha eu acompanhei seu vídeo e eu não estava ali eu não faço o vídeo para dizer que eu estou fazendo alguma coisa não é porque eu estou fazendo mesmo então eu fiquei debruçado em cima lendo artigo por artigo cada artigo cada inciso cada parágrafo fazendo observação e talvez outros sindicatos aqui vão também abordar a matéria então é preciso repensar isso aqui deputado João Leite porque uma coisa é o ideal isso aqui é o ideal cobraram a produtividade do servidor é o ideal mas será que o governo o governo o estado está proporcionando a ele como é que eu falo para o escrivão lá na ponta da linha um chefe de cartório olha cadê a produtividade dos escrivães o deputado mas falta um computador não tem impressora olha deputado nós só estamos aqui com uma escrivã de polícia um escrivão de polícia e na verdade nós temos aqui inquéritos a rodo para relatar e ajudar o delegado então primeiro ponto quem tá presidente só em cima de que vossa excelência acabou de dizer nós só temos que tomar cuidado para a gente não não só em cima de que vossa excelência acabou de dizer a gente não consegue é importante demais essa situação porque produtividade ela é subjetiva aí você coloca essa meta em cima do do policial ele não tem as condições necessárias você falou aí não tem o computador não tem às vezes não tem nem uma pessoa para intimar lá fora ou nem papel para impressora o A4 não então e aí sai uma produtividade que não é o necessário que não é o interessante para a polícia civil porque nós precisamos de conteúdo nós precisamos de investigações com resultados positivos negativo produzindo não adianta para nós ok essa é a nossa preocupação o artigo 4º deputado João Leite são deveres dos policiais civis inciso respeitar as leis e o código de ética policial a ser editado por decreto deputado João Leite por decreto não dá eu vivenciei foi objeto de uma monografia do meu curso de direito a evolução da legislação castrense em Minas Gerais onde eu tive a oportunidade de bussar em cima de 11 decretos que disciplinaram as transgressões disciplinares no âmbito da polícia militar e do bombeiro militar e isso aqui seria um retrocesso daqueles assim piores da farsa da terra até porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei e nós estamos tratando da administração pública e a administração pública tem princípios esculpidos no artigo 37 e o primeiro princípio é legalidade então não dá para que a gente faça isso por decreto por lei viu deputado João Leite por lei essa que é a minha sugestão que eu faça a vossa excelência nós sofremos demais na polícia militar e no bombeiro militar por causa do famigerado decreto onde ali era imposto sem que o parlamento deputado João Leite pudesse ter essa oportunidade de discutir faço talvez essa seja para mim a mais contundente das minhas observações não há problema nem mesmo a polícia militar teve que enfrentar aqui a a tramitação de um projeto de lei para o código ético e disciplina dos militares que é a lei 14.310 de 2002 cuja relatoria coube a esse deputado em dois turnos primeiro e segundo turno na comissão de administração pública e nós conseguimos a bom termo entregar um código de ética mais humano mais decente e respeitando os ditames constitucionais que é mais importante porque senão não adianta a gente ter uma lei maior e as leis infraconstitucionais e as leis estaduais confrontar esses dispositivos no inciso 6 inciso 6 do artigo 4 respeitar a hierarquia funcional observar e fazer cumprir os atos normativos e as ordens superiores deputado João Leite isso aqui é fato tem que respeitar os atos normativos e as ordens superiores com base na lei com base sempre obedecendo parâmetros legais sempre obedecendo parâmetros legais porque eu já tive casos aqui é o que eu venho atuando e muitas vezes insistindo às vezes eu falo isso porque nós deparamos comemorando nós deparamos com uma resolução do general Mário Lúcio proibindo que os policiais penais e sócio-educativo procurassem terceiros para pedir por exemplo uma transferência na instituição vou dar um exemplo aqui mais clássico que acontece no meio dos deputados olha o general veio a público e proibiu através de resolução que o servidor exercesse o direito de petição previsto como cláusula petra ele pode se o chefe da polícia civil se o superintendente se o chefe de departamento vai atender ou não é outra história mas você não pode vedar algo desse tipo nós temos memorandos da polícia militar eu já cheguei a enfrentar memorandos de tenente da polícia militar aqui em São Pedro dos Ferros proibindo o policial militar de sair do seu município no dia de folga sem autorização por escrito no dia de folga sem autorização por escrito então esses atos normativos deputado João Leite a gente tem que tomar um cuidado porque as vezes o doutor Joaquim não vai emanar uma atrocidade dessa a doutora Irene não vai emanar mas aí me acha um delegado lá no fim do mundo que fala opa um ato normativo faz a caneta e aí o servidor que não cumpri aí meu amigo ele está com aquela marca na sua ficha e começa aquela briga incansável do servidor no judiciário inciso 11 desempenhar do artigo 4º desempenhar com zelo presteza eficiência e produtividade dentro dos prazos nós temos que encontrar uma solução para essa palavra aqui que está aqui inciso 17 sugerir ao superior imediato quando necessário as melhorias dos serviços relativos a sua atuação e também sugerir e os meios inerentes a sua execução eu acho que nós podemos deputado João Leite que o subordinado vire para o superior dele e fale olha eu estou querendo contribuir com a administração pública mas seria o ideal que a gente pudesse também ter isso aqui passa ele passa para cima se é o delegado distrital passa por regional e ele vai fazendo subir porque assim nós teremos condições inciso 16 24 residir na circunscrição na qual exerça suas funções salvo quando designado então esse é um assunto que a gente merece uma discussão porque nós temos muita gente que recebe no meio parlamentar não é o meu caso desde a legislatura passada não é dessa legislatura no judiciário todo mundo recebe 4.700 de auxílio moradia às vezes se pagar 4.700 de auxílio moradia para um policial civil eu não tenho nada contra eu vou falando aqui mas a gente tem que pensar aqui em morar na circunscrição que circunscrição é essa se a gente obriga o policial a morar naquela localidade isso ele não tem condição porque olha aí como nós estamos com a inflação galopante e a gente não tem o reconhecimento e o valor merecido por parte do governo que por sinal tem dado uma banana para os servidores da segurança pública leia-se inclusive os policiais civis inciso 25 apresentar-se na unidade de lotação quando do termo da licença afastamento disponibilidade mobilização no âmbito de pessoal da PCMG no caso de reingresso ou reintegração independente de pré-evoca comunicação eu grifei isso aqui mas na verdade não precisava nem ter grifado é óbvio que se ele terminou o prazo dele ele tem que apresentar lá sim com certeza no artigo 8º constitui transgressão disciplinar toda ação ou missão contrária as disposições legais aos deveres funcionais previstos nessa lei complementar da classificação das penalidades e das transgressões são penalidades disciplinares aí vem aqui a repreensão suspensão multa demissão cassação são das transgressões disciplinares puníveis com repreensão talvez isso aqui seja aqui a observação doutor Joaquim está aqui permutar o serviço ou turno de trabalho sem autorização superior imediato aqui está como repreensão eu acho que isso aqui merece até um zelo maior porque trocar serviço sem autorização do seu chefe isso pode ter desdobramentos na própria no próprio ato praticado durante o serviço e eu acho que isso aqui olha aqui agora como é que eu estou atuando de forma contrária doutor Joaquim eu já acho que ela está classificada no lugar errado eu acho que ela merecia uma eu diria uma classificação mas eu diria com maior responsabilidade dentro do ordenamento aqui bom referir-se de modo depreciativo marcar aqui isso aqui para mim mas eu não vejo depreciativo a gente sabe o que é se referir de modo depreciativo bom deixa eu citar aqui o dispositivo para que as pessoas não fiquem perdidas inciso nono do artigo 10 mas vamos tentar avançar aqui eu fiz aqui algumas vamos pular aqui vamos pular lá para o artigo 15 são transgressões disciplinares passíveis de demissão inciso 3 doutor Joaquim inassiduidade habitual aqui eu acho que ficou faltando aqui qual tempo né eu vi uma remissão lá na frente mas lá fala em 45 dias mas não é 45 dias direto será então que a gente pode abandonar o serviço por mais de 15 dias e não sofrer uma sanção mais grave é muito grave você abandonar um serviço por mais de 15 dias então eu acho que é preciso pensar nisso aqui qual tempo quantos dias bom inciso nono acumular cargo emprego função pública remunerada ressalvadas hipóteses previstas na Constituição Federal então acho que isso aqui a gente deveria deixar isso claro porque nós temos algumas carreiras que dependem que acumulam esse trabalho eu só não sou da tese doutor Joaquim vou deixar claro para o senhor a prioridade é a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem gente querendo fazer bico da polícia nós não podemos aceitar a polícia não é bico a polícia não é bico e eu quero aqui deixar claro que eu não faço o bico do mandato eu não tenho nenhuma outra atividade externa então a minha dedicação ao mandato é dedicação exclusiva e eu acho que tem carreiras que a gente tem que ter essa atenção como é o caso aqui da prova Polícia Civil mas se a gente pode deixar claro quais são as excepcionalidades eu acho que seria melhor bom deixa eu ver se eu consigo trazer mais alguma coisa aqui já estou encerrando o meu tempo é artigo artigo 20 22 extingui-se a punibilidade a punibilidade disciplinar insisto terceiro pelo cumprimento do ajustamento disciplinar esse ajustamento aqui depois eu queria que o senhor falar sobre ele doutor Joaquim só para a gente ter uma compreensão melhor o que seria esse ajustamento disciplinar bom aqui no parágrafo quinto do artigo 44 artigo 5º no caso do acusado não apresente defesa nem se faça representar por advogado regularmente constituído o presidente da comissão processante designará servidor da PCMG para incumbir da defesa concedendo livista nos autos por 10 dias eu botei aqui para minha assessora deputado sua defesa então é bom doutor Joaquim que o senhor já saiba disso está no dispositivo da defensoria pública fazer a remissão que eles espirnearam muito aqui mas aí mesmo assim a gente conseguiu que eles não queriam colocar na lei orgânica deles criaram um tumulto danado aqui mas nós conseguimos por que gente porque o policial obviamente naquelas condições que a lei fala né ou seja ele está de serviço em razão da atividade dele então ele precisa ter um defensor o defensor não defende todo mundo inclusive o marginal o criminoso então por que que ele não pode defender aqui o próprio servidor público que está de serviço prestando serviço à sociedade então é um dispositivo que nós alteramos a lei uma emenda de meia autoria durante a última tramitação por isso que é novo doutor Joaquim e por isso que talvez os senhores e as senhoras lá não conseguiram acompanhar só fazer uma remissão pois não a inassiduidade aí já veio no substitutivo 45 dias durante o ano não precisa ser seguido pois é mas é aí que eu acho que a gente precisava ter um dispositivo porque você imagine ele sumir e ficar 20 dias sem aparecer na instituição é muito grave é muito grave fazer um paralelo na instituição polícia militar e bombeiro militar passou de 8 dias já é crime militar deserção já vai ser preso e flagrante por crime militar no mínimo no mínimo é 6 meses de prisão é as penas mínimas que o tribunal de justiça militar profere lá o que eu estou falando é muito grave se você abandonar o serviço público da polícia civil 15 dias é preciso que haja isso eu vou fazer que sempre é o contraditório vou sempre observar o contraditório e a ampla defesa para que o servidor não fique prejudicado mas também se tiver alguma coisa que a gente acha que é necessário fazer o ajuste eu vou fazer a sugestão ao relator artigo 68 deputado João Leite constatada a possibilidade da prática de transição disciplinar poderá ser proposto ao acusado o ajustamento disciplinar nos termos de regulamento bom saber quais são os termos de regulamento que aí o relator bom são essas algumas considerações doutor Joaquim que eu vejo que são necessárias não vou aqui delongar mais a minha fala para dar oportunidade para todos mas eu vejo que são necessárias são preocupações que a gente teve e depois se o senhor quiser eu vou pedir assessoria para compilar as minhas observações já mando para o senhor nós vamos ouvir aqui outras outras visões outras observações e aí a gente consegue ter uma visão eu diria da visão do sindicato a visão nossa dos parlamentares é muito importante muito importante que a gente faça deputado João Leite o máximo possível para evitar remissões a decretos e atos normativos internos devem ter a ressalva nos limites da lei nos limites da lei para que o ato normativo não venha sobrepor a própria lei complementar lembrando deputado João Leite vossa excelência que é um parlamentar muito experiente vossa excelência sabe que depois que nós aprovamos aqui e o governador sanciona para alterar vossa excelência sabe o trabalho que nós temos aqui para conseguir mudar um dispositivo cozinho basta vossa excelência saber com relação a esposa o marido que vai acompanhar aquela que casou com outro servidor da administração pública do mesmo índice que aquela dificuldade enorme vossa excelência viu quanto trabalho nós tivemos para trazer isso para dentro do texto e muitas vezes a resistência que a gente encontra então independente da atual chefia da polícia civil do atual governo a gente precisa construir um texto um texto que vai durar por muito tempo mas volto a repetir doutor Joaquim o senhor está de parabéns com a equipe do senhor que teve essa preocupação de encaminhar esse projeto e tratar de um tema muito necessário que é o estatuto disciplinar da polícia civil mais uma vez eu quero aqui elogiar a atuação do senhor e a administração do senhor nesse sentido quando eu tiver de fazer doutor Joaquim o senhor pode ter certeza eu não vou nossa relação ela continuará sendo uma relação sempre respeitosa fraterna mas como legislador eu vou fazer as nossas observações e vou cobrar mas nesse caso eu tenho que render elogios ao trabalho que foi feito no estatuto disciplinar e dizer que a polícia civil precisa muito que esse estatuto seja aprovado o mais rápido possível convido para fazer o uso da palavra a senhora Aline Rizio dos Santos presidente da associação dos escrivães da polícia civil do estado de minas gerais que disporá de até 10 minutos senhora tem a palavra senhor presidente só rapidamente vossa excelência tem a palavra desloca a doutora Aline eu queria assumir não apenas com vossa excelência mas com o delegado Elegrilo o deputado Duarte Bechir que veio até aqui acompanhar interessado na questão da segurança e com todos os servidores que como social democrata e parlamentarista convicto eu creio que aqui é o lugar para discutirmos as questões como representação do povo por isso sou totalmente contrário a levar questões para regulamento porque depois como vossa excelência lembrou nós caímos naquela situação naquela questão de vício de iniciativa nós não poderíamos mudar então a hora de fazer a proposta é na legislação não no regulamento o regulamento deve tratar de outras questões não o que é de interesse da população de Minas Gerais e da polícia civil desculpe ter tomado o seu tempo viu Aline sem problema não deputado João Leite vossa excelência é o relator vossa excelência suas observações são muito bem vindas Aline a senhora tem a palavra bom dia bom dia deputado sargento Rodrigues obrigado pelo convite novamente bom dia deputado João Leite relator do PLC 64 bom dia demais deputados presentes aqui todos os presentes companheiros de luta e primeira os primeiros pontos que eu gostaria de falar antes da do PLC é que realmente a polícia civil ela estava necessitada de uma de um estatuto disciplinar porque de 69 até agora se mudou muita coisa e é óbvio que a gente precisaria modernizar sim e modernizar o estatuto disciplinar de forma que ele também garantisse e sempre ele vai precisar sempre garantir a ampla defesa contraditória do policial e também resguardá-lo como um todo segundo ponto que eu gostaria de abordar é a respeito das funções da corrigedoria eu acho que a corrigedoria antes de ser punitiva que ao meu ver é a última razão a corrigedoria doutor Joaquim quero cumprimentar o senhor também porque o senhor estava falando do Rodrigo eu até cumprimento também o chefe da polícia doutor Joaquim a corrigedoria antes de ser punitiva ela tem que ter aquele caráter fiscalizador caráter de correição e principalmente preventivo ao meu ver a repressão ela é o último nível a punição então esse trabalho da corrigedoria tem que ser bem feito eu acredito que a corrigedoria ela tem que fazer mais esse papel de prevenção de correção de fiscalização porque muitas vezes o policial ele vai ele é chamada corrigedoria né como sindicato para ser sindicado para ser ouvido não por dolo mas por não conhecer por desconhecer por não ter tido algum tipo de aprendizado até mesmo ele sai da própria academia e ele encontra na delegacia situações que ele não aprendeu e aí ele passa por alguma situação que acaba desaguando na corrigedoria e se tivesse uma fiscalização uma correção talvez seria evitado isso outro ponto muitos policiais são chamados até na corrigedoria às vezes por prazo perda de prazo de 4 mil inquéritos que estão tramitando numa delegacia mas isso aí não é culpa do policial ele não teve culpa nessa questão do prazo de perda de prazo na verdade isso aí é culpa do estado então o estado não deu estrutura não tem material humano então não tem como o servidor cumprir tudo aquilo no prazo em que é estipulado para ele isso é só um exemplo que eu estou falando para contemplar a minha fala e por fim eu vejo que todos os debates que são falados aqui na assembleia todas as falas elas são válidas pertinentes e é o momento certo da gente falar a respeito do que acontece dentro da instituição para que a sociedade saiba do que nós estamos vivendo e para eles saberem por que nós lutamos muito e sempre por nossos direitos bom agora eu gostaria que passasse a respeito do PLC da apresentação por favor que algumas considerações a respeito do PLC e o Rodrigues já falou algumas sobre o vacácio e o Légis bom nós acreditamos que o período ele tem que ser um pouco maior do intervalo de tempo ao invés de ser 90 dias de pelo menos 180 dias porque é fundamental para os anseios do policial principalmente da base porque em virtude da forma de instrução e julgamento dos processos administrativos disciplinares que nos modos trazidos pelo mencionado projeto que é o PLC demandarão por todo e qualquer caso composição de uma comissão do processo administrativo composta por três servidores estáveis sendo que pelo menos um deles é carreira de sindicado pode passar gente do sindicado no caso ou processado como todos sabem existe uma grande carência do efetivo policial além disso haverá brusca mudança na legislação em si sendo necessário estender o período de vacácio para que todos os policiais se adequem às mudanças assim acreditamos que o período ele deve ser de 180 dias pelo menos pode passar bom a prescrição punitiva é necessária uma norma específica tratando dos procedimentos instaurados antes de promulgada a lei a referida lei né porque parece evitar contradições e judicializações dos processos disciplinares é necessário que a norma que trate da prescrição alcance tanto os processos futuros quanto os processos que já estão em curso ainda não finalizados outro ponto que parece excessivo é a utilização dos prazos prescricionais dispostos na lei 8.112 de 90 então a gente gostaria que suprimisse o parágrafo único do artigo 23 que é os prazos de prescrição previstos na lei federal 8.112 aplicam-se as transgressões disciplinares captuladas também como crime pode passar porque o prazo prescricional de 5 anos para a falta disciplinar de natureza grave 3 anos para os demais casos já é suficiente e trará segurança jurídica na aplicação da lei pois além da pena se tornar certa o prazo para apuração e punição será claro então é a supressão desse parágrafo pode passar ah não tem a reincidência volta por favor a reincidência também o parágrafo único do artigo 11 também deve ser suprimido tendo em vista que a reincidência tratada nesse artigo já vem delimitada no parágrafo segundo do artigo 21 pode passar por favor bom em oitivas de testemunhas e informantes após a instauração do PAD a testemunha ela deverá expor os fatos de que tenha conhecimento de forma espontânea somente para depois serem lidos os depoimentos anteriores para confirmá-lo ou retificá-lo sendo posteriormente oportunizada a comissão e a defesa questioná-la pode passar a colaboração premiada as exposições que tratam da colaboração premiada no âmbito disciplinar devem ser retiradas do texto pois não se coadunam com os princípios que regem a administração pública em especial o da moralidade uma vez que não haver espaço para justiça negocial neste âmbito não se pode premiar um infrator que incorre em infração disciplinar de natureza grave até mesmo porque não há margem de discricionariedade para a autoridade julgadora aplicar a penalidade diversa como está escrito também na súmula do STJ 650 pode passar por favor aí na súmula está falando a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizada as hipóteses previstas no artigo 112 da lei 8.112 aí nesse artigo 132 nesse artigo tem o rol de punições de o rol de fatos para ser considerado demissão bom as comissões processantes primeiro ponto que eu bato também que a comissão processante saiu a apresentação bom a comissão processante ela tem que ser volto por favor a comissão processante ela é formada por policiais de vários cargos e aí o presidente ele deve ser o titular do mesmo carreira ou classe do processado uma vez que o procedimento administrativo inclusive deputado João Leite eu gostaria que o senhor não é desse atenção especial não é regido pelo código de processo penal então o delegado ele preside um inquérito policial não precisa haver analogia com referência ao processo administrativo então pode ser muito bem um outro policial de último nível da mesma carreira do servidor outro apontamento é que cada membro da comissão produz o seu relatório à parte não um relatório só de quem está presidindo e estes serão levados ao crivo da autoridade competente para julgamento isso propiciará diferentes pontos de vista sobre o prisma correcional considerando as peculiaridades de cada cargo pode passar bom apontamentos outros apontamentos foram feitos inclusive o deputado sargento Rodrigues já fez a questão do decreto não é decreto é lei não deve ser editado um código de ética policial por decreto então isso aí o deputado sargento Rodrigues já contemplou pode passar bom são deveres dos policiais civis ter irrepreensível conduta profissional e pautar-se no exercício das suas atribuições pelo prestígio e dignidade das funções do cargo que ocupa desempenhar com zelo presteza eficiência e produtividade dentro dos prazos os serviços que lhes sejam atribuídos aquilo que eu falei da questão do prazo é um exemplo como que o policial ele cumpre aquele prazo se o próprio estado não dá estrutura para ele ele vai ser punido com isso ou é o estado que tem que dar estrutura para a delegacia as unidades para o policial bom é preciso definir conceito de irrepreensível conduta profissional o que é isso um pode entender de uma forma e o outro pode entender de outra forma então tem que saber tem que justificar o que que é dessa forma ficou muito genérico subjetivo e quem vai definir isso é o chefe imediato e se porventura esse chefe imediato é um chefe que assedia os policiais então isso aí a gente precisa definir bastante bom esses dois incisos eles são praticamente semelhantes pode passar bom exigido policial que resida na circunscrição o sargento Rodrigues o deputado sargento Rodrigues falou também onde trabalha não é nada razoável os controles de frequência assiduidade são objetivos mas determinar o local de moradia aí já é um pouco demais para o servidor isso não pode permanecer então isso também é algo que deve ser avaliado participar de comemorações cívicas quando convocados bom comemorações nós fazemos quando desejamos e não quando convocamos somos convocados então quando se tratar de convocação aí o policial foi ao trabalho então ele deve ser considerado extra jornada e que por consequência deve ter uma compensação aí poderiam explicar por exemplo este artigo para mim que é o próximo artigo 4 20 e 9 adotar medidas antecipatórias que diante de iminência de dano evitem prejuízos à administração e aos cidadãos concretizando as existências de prevenção e precaução inerentes à função pública eu queria saber se esse o que significa esse artigo o policial ele vai ter que adivinhar antecipar a transgressão como que funciona esse artigo gostaria de de uma explicação acerca dele pode passar cassação de aposentadoria não se pode aceitar esse ponto a aposentadoria ela é matéria previdenciária se quer punir o servidor condenado que seja em nível criminal mas jamais previdenciário a aposentadoria não é presente o servidor poupou ele economizou ele teve descontado o seu salário todos os meses independente do desvio que possa ser ter praticado na aposentadoria não se pode mexer e também seria um enriquecimento ilícito do estado além do prazo decadencial o estado o policial aposentou prazo decadencial o estado não pode mover mais contra ele pode passar querer punir o servidor por negar-se a da fé ora todos os servidores públicos eles têm fé pública por que tem que punir o servidor pra dar fé pública porque ele está se negando a dar fé pública dar fé é prerrogativa dos funcionários públicos se o chefe entende que cabe fé pública ele mesmo pode dar fé pública o que acontece é que o chefe manda outro servidor dar fé pública e aquilo é oneroso para o servidor se algo acontecer então é uma questão séria pra isso existem os cartórios civis se for o caso isso não é trabalho de polícia além do mais a prerrogativa de dar fé é personalíssima intransferível ninguém pode fazê-la de ordem e sim por convicção bom e é um artigo que é o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo é inaceitável num estatuto disciplinar dessa forma é necessário um estatuto efetivamente moderno que venha esclarecer aos servidores e que seja um estatuto bastante objetivo o que a gente tem visto é que a maioria dos verbos neste estatuto disciplinar está muito subjetivo e isso não pode acontecer o servidor ele não pode ficar na mão principalmente de chefias que querem prejudicá-lo e ligando ao PLC 65 a nossa promoção ela é ligada a isso deputado João Leite o senhor é relator imagina um policial com qualquer transgressão ele vai ele não consegue a promoção dele então tem que ser mais objetivo pode passar não se poderá mais criticar e denunciar os desmandos dos chefes inclusive em redes sociais não é razoável também o inciso 9 do artigo 10 é claro que em documentos oficiais não se faz isso dentro da polícia mas censura a gente não pode permitir a gente não pode permitir que nós nos calemos até mesmo por ações que estão fora da lei ações assediadoras então isso aí a gente não pode admitir é um inciso também que ele não está coerente com a nossa a nossa forma de atuar hoje os policiais outro ponto subjetivo genérico que está no inciso 13 do artigo 2 deixar de cumprir quaisquer deveres funcionais previstos no artigo 4 dessa lei complementar salvo se o fato constituir transgressão de natureza média ou grave diante desse inciso existirão chefes que se prevalecerão dele para prejudicar os subordinados e aí quaisquer dos deveres funcionais o que seria isso então é muito subjetivo pode passar no artigo 11 suspensão 60 a 30 dias logo de início muitos chefes adorarão também este inciso principalmente os que se utilizam destes argumentos para prejudicar o servidor deixar de atender a convocação de que seja competente bem como de prestá-lhe quando solicitada informações de interesse do serviço policial a emenda seria necessitar conceituar o tipo de convocação e para qual fim de novo a máxima do que quem manda pode obedece quem tem juízo desobedecer a ordem expressa de superior hierárquico salvo quando manifestadamente ilegal desproporcional talvez classificar como transgressão passível de repreensão outro desproporcional é uma vez munição mais uma munição para o chefe que vai se valer de forma maldosa contra o servidor dirigir-se ou referir-se de modo desrespeitoso a servidor da polícia civil por meio de palavras gestos escritos é desproporcional porque talvez teria que classificar como transgressão passível de repreensão afinal respeito a educação sempre é bom bem-vindo de qualquer um até mesmo do governador que talvez se ele tivesse um pouquinho mais respeito pela polícia ele não falaria o que ele já falou antes pode passar bom o que significa esse inciso na época em que vivemos atentar contra a moral e os bons costumes a hierarquia e a disciplina no exercício de suas funções com gestos ações ou palavras por qualquer meio escrito ou verbal atentar contra a moral e os bons costumes nestes tempos de tantas mudanças como seria avaliar a moral e os bons costumes de quem e o que é moral o que é bons costumes deveríamos fazer um seminário até filosófico só para explicar esses dois argumentos bom é incorreto e difícil essa forma genérica de abordar esse estatuto disciplinar novamente eu falo tem que ser mais objetivo pode passar Aline para concluir deputado eu estou representando o SINDEP também é por isso mesmo porque o tempo já dos dois já está vendo rapidinho um tema muito importante acabamos de sair do setembro amarelo então esse inciso eu acho que a gente poderia aumentar negligenciar os cuidados mínimos necessários com a integridade física e psicológica de pessoas sob seu comando e sua custódia não só aqueles que estão custodiados mas também aqueles policiais que estão na linha de frente ou trabalhando porque nós tivemos tantos suicídios o setembro amarelo falou muito a respeito disso nós debatemos sobre o tema pode passar bom a polícia esse inciso fala desrespeitar ofender ou faltar com urbanidade exerção isenção cordialidade cortesia em relação a qualquer pessoa que compareça no órgão ou unidade policial a gente tem hora que a polícia ela tem que ser um pouco mais incisiva é a nossa função então eu acredito que podemos acrescentar exceto quando as circunstâncias exigirem a imposição verbal como forma progressiva do uso da força pode passar bom artigo 12 suspensão de 30 a 90 dias desde o caso volta volta lá no inciso por favor pode desrespeitar ofender ou faltar com urbanidade isenção cordialidade cortesia em relação a qualquer pessoa que compareça no órgão ou unidade policial eu não vi onde é que está o não deputado na verdade o que acontece quando coloca um artigo um inciso desse às vezes quando a gente precisa ser um pouco mais incisivo entendeu vai cair nesse inciso e a população procura a corregedoria então vai cair em cima desse inciso então quando precisar ser um pouco mais incisivo como é a situação da polícia porque muitas vezes nós somos desrespeitados na delegacia eu acredito que tem que colocar exceto quando as circunstâncias exigirem a imposição verbal como forma progressiva do uso da força eu sei mas uma coisa Aline só para observar a gente está aqui atento observando isso aqui é o público finalístico isso aqui é necessário já vou deixando aqui pontuando é necessário não é necessário Rodrigo pois é não mas é necessário que permaneça do jeito que está porque nós não podemos ter nós não podemos você imagina se eu receber uma pessoa lá no meu gabinete um deputado aqui receber desrespeitando ofendendo faltar com urbanidade isenção cordialidade se a pessoa comete um desacato ou ela 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 está dentro do órgão policial ela já sabe que ela vai ser presa se ela passar desse limite isso aqui Aline é o mínimo e o mínimo que um servidor público seja ele de qualquer área tem que ter em relação atendimento da população então é porque tem algumas coisas aqui que a gente salta os olhos o Grilo também queria observar né Grilo fazer duas colocações aqui o que foi dito pela Aline eu acho que todos nós servidores públicos temos que tratar com presteza serem sermos extremamente respeitosos com todos aqueles que procuram a unidade policial eu sempre defendi essa posição sempre às vezes briguei com algum colega que pensava diferente mas eu acho que o respeito a quem paga os impostos é muito importante né com relação a a colocação do presidente é o a a inassiduidade por 30 dias consecutivos eu achei aqui a excelência não encontrou é abandono de emprego né e agora 45 nós aqui na assembleia é semelhante viu 45 dias de falta por intercalados e direto 30 faltas de reuniões consecutivas é a mesma coisa punição Aline outra coisa só para finalizar pediu o deputado João Leite que analisasse como servidores públicos civis que nós somos e não militares eu sei que militar oito dias de falta é preso mas nós não é isso nós fomos extremamente prejudicados na alíquota da previdência mas não brigamos nós tentamos o máximo e vossa excelência ajudou buscar esse espaço para que a alíquota fosse diminuída não conseguimos chegar ao patamar da polícia militar mas nem por isso nós devemos apagar a estrela do outro nós temos que acender a nós eu defendo que o deputado João Leite que é relator tratar único e exclusivamente como nós somos servidores públicos civis da polícia civil sem analogia Aline pode passar então pode passar bom artigo 12 suspensão 30 a 90 dias dedicasse a atividade política partidária ressalvadas hipóteses permitidas em lei sendo vedado neste caso caráter institucional acredito que necessita de esclarecimento dedicasse a atividade política partidária onde estaria ofensa disciplinar em participar parece-me que existe uma confusão neste artigo uma coisa é você fazer uso das estruturas dos símbolos outra coisa é participar de atividades políticas partidárias pode passar bom não condiz com a realidade da polícia também ofensa física o policial não poderá sequer algemar um preso afinal se a algema apertar causa ofensa física praticar em serviço em decorrência desse ofensas físicas contra agentes públicos ou particulares acredito que esteja genérica também falta conceituação do que seriam os agentes particulares em quais circunstâncias em serviço ou decorrência deste como seria a atuação policial o uso da força sem ofensas físicas é preciso esclarecer esses conceitos doutor Joaquim inclusive estou falando aqui tem que ser um pouco mais tem que ser objetivo estatuto disciplinar tem que ser objetivo do deputado João Leite bom pode passar que eu estou com o tempo no inciso nove onze do artigo 15 traz disposição no sentido de que é aplicável a pena de demissão a prática de crime que pela sua natureza e circunstâncias seja considerada infamante de modo a incompatibilizar o exercício da atividade policial emenda definiu um rol taxativo de crimes que sejam praticados e levam a aplicação da pena de demissão como por exemplo tortura tráfico de drogas terrorismo crimes considerados hediondos corrupção passiva concussão lavagem de dinheiro então tem que especificar pode passar bom o direito na ampla defesa do contraditório está sendo relativizado no estatuto disciplinar pois se deseja retirar das novas diligências preliminares esse direito é algo inexistente inclusive no processo penal processar o policial sem dar a ele a chance de se explicar de fazer sua defesa é no mínimo descabido dentro dos diversos pontos que necessitam ser recorrigidos nesse estatuto pode passar bom gente para eu poder finalizar hoje eu falei questões mais voltadas às minhas técnicas eu estou aqui inclusive representando o SINDEP o presidente Bruno Weggs está aqui presente a última fala a última frase minha é o seguinte este estatuto disciplinar ele não pode servir como arma nas mãos de chefes assediadores esse é o único recado o mais importante que eu tenho para dar o único não o mais importante que eu tenho para dar aqui neste momento hoje tem que ser o estatuto disciplinar objetivo moderno e que realmente resguardem os policiais então gente é isso as minhas considerações muito obrigada obrigado obrigado Aline Rizzi vamos convidar doutora Camille é a doutora Silvia que vai falar em nome dos dois sindicatos é isso convidamos a doutora Silvia Castelo Branco advogada do sindicato delegado de polícia do estado de Minas Gerais que também falará em nome da associação dos delegados de polícia conforme ali aqui a essência do doutor Edson Pereira primeiro agradecer a presença e a oportunidade de estar falando aqui em nome de sindicatos delegados da depol de Minas Gerais e cumprimentar a todos da mesa doutor João Leite deputado doutor João Leite deputado Sargento Rodrigues ele Grilo doutor Joaquim e inicialmente falar que eu me senti até parcialmente contemplada com as questões da Aline né Aline porque o trabalho que nós temos feito é um trabalho coletivo na lei complementar número 64 só de reuniões que a gente fez entre os sindicatos né na sede do Sindipal foram três reuniões no último período e a gente tem trabalhado conjuntamente na necessidade de uma polícia forte todas as entidades elas querem com certeza ter profissionais sérios que falem bem que falem pela polícia civil e que estejam no exercício do seu cargo da melhor forma prestando o melhor serviço para a sociedade então a gente está eu me senti muito contemplada com as questões que foram trazidas pela Aline mas eu vou repisar algumas questões colocar outras e a intenção é que a gente saia daqui com um documento próprio único de todas as entidades naquilo que for possível ter consenso para até mesmo facilitar o trabalho de todos nós junto aqui na Assembleia pode passar então doutor Joaquim eu vou fazer só algumas ponderações sobre alguns temas mais específicos como por exemplo a questão da residência na circunstrução na qual exerce suas funções porque a gente realmente acha que isso traz vários inconvenientes porque realmente nós não temos na categoria possibilidade de pagamento então realmente é uma questão que traz aí vários problemas que a gente não possui auxílio moradia doutora Silvia Oi uma outra coisa só para a gente contextualizar melhor viu doutor Joaquim essa questão além do servidor não receber o auxílio moradia e que a gente sabe que o governo não vai pagar também nós temos outras circunstâncias gravíssimas que envolvem família a decisão de alugar um imóvel ou comprar um imóvel a gente tem que tratar isso com a esposa os filhos onde o filho estuda onde a esposa estuda trabalha então é muito mais complexo do que o que se vê aí nesse texto é só para pontuar quase doutor porque às vezes a pessoa é obrigada a ficar naquela região ali mas o filho precisa de um curso de inglês a sogra precisa de um tratamento de saúde e às vezes ele precisa morar na cidade vizinha apenas apenas na cidade vizinha que já resolveria o problema dele isso mesmo pode passar é dentre os artigos né a gente e os incisos do artigo 4º a gente pontuou aí o 29 que fala sobre adotar medidas antecipatórias que diante da iminência de dano evitem prejuízos à administração e aos cidadãos concretizando a exigência de prevenção e precaução inerente à função pública para mim esse é um inciso muito aberto sabe porque realmente ele causa ele dá a entender que o que o delegado o investigador ele tem sempre que está antevendo problemas e talvez ele pode ser punido por não ter tido uma previsão calculada sobre uma determinada questão então pode trazer questões que são complicadas aí pode passar eu já estou pegando aqui o substitutivo e aí me trouxe uma questão do artigo 9º que são as penalidades administrativas disciplinares e aí teria repreensão suspensão multa demissão e caçação de disponibilidade esse instituto administrativo que foi colocado pelo substitutivo que não é uma caçação de aposentadoria mas que também ele não diz muito para o que veio porque o instituto ele é fechado e ele tem uma denominação clara que é a questão de não deixar disponível o o o administrado que não tenha mais o órgão setor né então ele realmente ele fica muito aberto e a gente não entendeu porque ele foi colocado aí e que não tem a ver com as questões da lei orgânica especificamente pode passar a gente como bem pontuado pela Aline a caçação de prerrogativas é o que a gente tem buscado como alteração dessa legislação até mesmo porque a caçação de aposentadoria ela não está em outros estatutos disciplinares nem no militar de Minas Gerais nem na lei complementar 3579 da magistratura nacional então a o que se vê a caçação de aposentadoria ela ultrapassa essas possibilidades então foi tirado desses incisos mas também ele está pontuado em diversos outros incisos desse desse substitutivo pode passar por favor então é só colocando aqui né que a caçação da disponibilidade colocada aí como um das punições o conceito é a disponibilidade de serviço público é um instrumento que protege o vínculo do servidor estável com a administração quando seu cargo é extinto ou declarado desnecessário então a gente precisa que seja alterado e que retorne aí a caçação de prerrogativas pode passar por favor sobre a questão das penalidades né a gente obviamente o legislador ou até mesmo a administração ela tem de pensar o seguinte é melhor uma lei dura rígida com punibilidades severas para educar esse servidor mas em alguns casos uma pena dura severa ela não é educativa ela muitas vezes ela desestimula esse servidor a trabalhar e a modificar né então por mais que tenha as penas de repreensão a gente logo depois passa pra de seis a trinta dias então quer dizer não tem uma de um a cinco dias de punição e que aí a gente pontua algumas coisas que a gente considera um pouco mais severas no parágrafo único né nos casos das penalidades passíveis de seis a trinta dias ela ela fala que nos casos de reincidência da transgressão disciplinar prevista nesse artigo será aplicada penalidade de trinta a noventa dias de suspensão então mais pra frente a gente vai ver que é reincidência ela é possível né de acontecer com qualquer servidor e aí ele ganha aí uma pena de reincidência ela não deixa claro se é naquele naquele inciso especificamente ou se é em outros e ela não deixa claro pra gente aí o que que seria essa reincidência e se ela também não seria injusta porque eu vou falar pra vocês aqui sobre a minha prática né no sindicato dos delegados e agora na associação dos delegados dos estados municípios gerais o que nós vemos são noventa por cento de sindicâncias administrativas por causa de uma negligência e essas e muitas vezes essas negligências elas não são elas não são porque não foram nem um pouco culposas nem dolosas em consequência de que o servidor fez lá relatou noventa inquéritos de cem e esses outros dez por má sorte por uma reivindicação de um civil né por por um possível desdobramento daquele caso aquilo chegou ao ministério público por exemplo e ele pede uma conduta disciplinar naquele inquérito naquela situação específica e sem olhar para trás tudo que foi feito e nas condições que esse servidor teve então quando a gente pensa que ele pode além de ser punido injustamente é uma reincidência levaria 30 a 90 dias de suspensão é realmente até mesmo se a gente pensar que ela pode ser convertida em pena multa é quase um confisco da remuneração do servidor então eu gostaria de chamar a atenção para isso preferindo aí a proporcionalidade e tudo mais pode passar por favor então como colocado aí né atividade política partidária ela não está democrático de direito aqui estamos ela inicialmente ela não pode ser vista com maus olhos né nós precisamos de representantes da categoria e precisamos que eles se sintam livres para executá-las então quando quando dedicasse a atividade política partidária ressalvadas as hipóteses permitidas em lei sendo vedado nesse caso o caráter institucional seria uma punição aí acima de 30 a 90 dias a gente está num mundo que ele é online né nós temos um mundo à parte onde as pessoas elas têm o seu instagram onde ela tem toda a liberdade de falar que ela é policial civil que ela é delegada muitas vezes ela com isso ela enobrece o nome da polícia civil e traz e faz com que esse nome da polícia civil chegue na comunidade local então quando está tudo bem ele está fazendo esse papel ele tem aí uma boa uma boa ele é visto bem pela comunidade mas suponhamos que em decorrência disso ele ele busque aí ser candidato e representar ainda mais a categoria e com isso essa essa publicação essas publicações elas sejam vistas com maus olhos então a gente tem medo aí que isso ocorra na verdade perseguições de partidos Y X eu sou eu sou amigo do governador ou não sou então essas questões elas são complicadas e aqui mais uma vez quando a gente tratar de nomes a gente não tratando nome de pessoas só para deixar claro porque às vezes a gente está num bom momento e acredita nas pessoas que estão ali trabalhando mas em outros momentos essas pessoas mudam então são quatro anos então a gente tem que ficar bem atento a essas questões eu vou simular doença esse a gente colocou aqui eu vou fazer essa pontuação inciso 14 outra situação ensejadora de licença ou afastamento do trabalho a gente precisa trabalhar melhor esse inciso porque quando a gente fala em simular doença isso é muito isso é muito subjetivo eu posso inclusive acreditar que estou doente eu posso ir ao médico com todos os sintomas e o médico o perito virar para mim e falar assim não você está apto ao trabalho eu vou te dar um remédio aqui isso vai passar isso é ansiedade isso não é covid então quando coloca simular doenças a gente não sabe se a perícia médica da polícia civil falando o contrário já está configurada a simulação da doença pode passar o crime doloso contra a administração pública a gente precisa deixar claro que crime que é esse se ele está ou não disposto até uma transação penal obviamente a gente quer um servidor reto mas por algum por alguma situação específica ele pisou na bola e às vezes até mesmo existem crimes nessas circunstâncias que ele pode fazer uma transação penal e ele pode aí ser passível de demissão já entrando aqui no artigo 15 em decorrência disso e a desídia no serviço a gente ainda está com outro problema porque realmente essa desídia ela se aplica no substitutivo a legislação que fala sobre a questão da produtividade da avaliação de desempenho hoje ela é 75% e aí tem toda uma questão que a lei 65 fala que é 80% e a gente mais uma vez fala isso para se exigir 80% de avaliação ou para se exigir até mesmo uma transgressão disciplinar passível de demissão a polícia civil tem que garantir toda a estrutura para esse servidor para que ele não para que ele dê conta das metas para que ele dê conta do serviço para que ele faça o serviço deles nas 40 horas semanais porque hoje a gente sabe muito bem que quem trabalha realmente sequer faz a compensação de horas devidas quando ele está no plantão porque ele sabe que o serviço dele na delegacia está parado e ele tem que relatar ele tem prisão em flagrante ele tem muitas coisas então assim às vezes ele sai do plantão ele tem direito a compensação ele vai parar na delegacia porque ele sabe da responsabilidade dele e aí a gente sabe a dificuldade disso realmente da gente configurar isso como uma possibilidade de demissão pode passar uma coisa que nos deixou muito preocupados foi o inciso 10 do artigo 15 porque ele fala que a prática das transgressões disciplinares previstas no artigo 12 quando por suas características circunstâncias ou consequências mostrar-se incompatível com o exercício do cargo eles podem levar a se transformar se transmutar em artigo 15 que é a pena de demissão então às vezes a pessoa está ali respondendo um artigo 12 prevendo uma possibilidade de 30 a 90 de dispensão e ele se vê no meio do caminho sendo demitido exonerado do cargo então isso é muito grave eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso aqui só um minuto pode passar praticar infração penal dolosa que pela sua natureza e configuração seja considerada infamante então de modo a incompatibilizar o servidor do exercício da função policial é a mesma reflexão que a Aline já pontuou porque nós temos trabalhado juntos nisso que a prisão é uma incompatibilidade obviamente mas ponhamos ele foi condenado aí a 30 dias de reclusão e aí ele vai ser exonerado do cargo vai ser dado ao servidor como é dado a qualquer cidadão possibilidade de reinserção na sociedade no seu trabalho ele não tem o direito de errar então a gente tem que pensar nisso com mais cuidado pode passar então existem interlocuções com a PLC número 65 já colocadas pelo doutor Grilo pelo deputado sargento Rodrigues que são muito importantes para que a gente não cometa atrocidades mesmo e que a gente não cometa injustiças realmente então sobre a questão das promoções eu volto a dizer que a gente não pode transformar a polícia civil num cenário de guerra mesmo porque quando a gente eu atendo vários delegados e são mais de 12 anos nessa atribuição e a gente sabe que já é muito triste responder um procedimento administrativo muitas vezes injustos como eu já falei anteriormente e quando isso ataca ele já faz uma projeção que isso vai ter uma uma consequência até mesmo na renda familiar dele para a conversão de multa ele começar a pensar que isso também vai ter repercussão na promoção do servidor a gente sabe que a gente trabalhando aqui com o mundo ideal viu doutor Joaquim a gente gostaria de que todos fossem muito certos todos fossem muito corretos e a maioria são a gente trabalha aqui com o geral a gente não trabalha aqui com o específico e aí a gente não pode correr o risco de cometer algumas ilegalidades mesmo porque a lei 65 ela não para 4º ela fala que fica impedido de obter promoção por desenvolvimento profissional policial civil que se encontrar nas seguintes situações doutora você citou a lei complementar você falou para 4º mas e qual o artigo que aí você não trouxe eu posso dar uma pesquisada mas realmente a gente pode se não eu vou me perder que é respondendo a processo mas é na questão das promoções tá doutor eu acho que pode deixar respondendo a processo administrativo disciplinar pela prática da transgressão passiva de demissão durante o prazo legal de duração do procedimento a gente sabe que o prazo são 180 dias pode passar isso são 6 meses e não há inclusive na legislação um ponto específico que fala assim olha ultrapassou 180 dias literal que isso é muito importante porque isso viram brigas judiciais de mais de um ano de dois de três anos ou mais que ele vai ter o direito a retornar a computar a promoção dele caso ultrapasse esse período então a gente precisa deixar isso claro para que não haja aí problemas em relação a isso pode passar voltamos que no artigo 16 ele fala sobre cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor da polícia civil e parágrafo primeiro penalidade de cassação e aposentadoria ou disponibilidade o inciso 4 fala que a supressão pelo prazo de 8 as categorias da polícia e os delegados de polícia civil eles estão convictos sobre a questão da perda de prerrogativa o servidor ele tem que perder as suas prerrogativas como delegado de polícia como escrivão como investigador e no inciso 4 nos deixou curioso que exercer atividade relacionada ao magistério na polícia civil pelo prazo de 8 anos eu acho que se uma pessoa for exonerada da polícia civil esse prazo ele não existe ele não tem mais que retornar para a academia para dar aula porque realmente ele não teria a idoneidade necessária para que ele fosse ele retornasse a dar aula nos quadros da polícia civil pode passar pode falar doutora o artigo 21 na aplicação de penalidade relativa às transgressões previstas no artigo 11 e 12 serão considerados os danos causados a repercussão da transgressão os motivos determinantes a personalidade os antecedentes e as circunstâncias atenuantes e agravantes a gente ficou em dúvida e era mais esclarecimento para concluir ok mas já são os 20 minutos doutor é 20 minutos 10 e 43 para 11 e 3 então vamos passar essa que eu quero ir para um ponto mais importante aqui então a questão do artigo 21 parágrafo 3 que a prática de nova transgressão no período compreendido entre o trânsito em julgado decisão punitiva e a sua reabilitação caracteriza a reincidência aquela questão que a gente pontuou pode passar essa questão do ajustamento disciplinário ele não está na legislação ela tem que estar clara na legislação o que é esse ajustamento disciplinário o período o tempo de suspensão pode passar pode passar que aí mais uma vez só voltando um pouquinho que é a questão dos prazos prescricionais que nós consideramos que até mesmo para a questão da reincidência eles ficam ad eterno porque as pessoas 3 anos para casos disponíveis com suspensão ou repreensão então a gente acha que é grande esse prazo e aí a gente pode passar aí porque eu quero ir a questões mais específicas pode passar a gente tem a questão aí sobre os prazos prescionais que a partir do conhecimento do fato pela autoridade coatora que possa fazer pela autoridade que possa fazer a punição não adianta ser qualquer servidor que tenha conhecimento ele tem que passar isso para o servidor a gente tem as penas administrativas puras que na casa da polícia civil elas são quase inexistentes e as não puras aquelas que também tem implicações penais então a pena seria do crime fazer uma remissão ao CPC e com isso a gente teria um problema que é a questão da data do fato ou seja da data se a gente faz uma remissão ao crime a prescrição do crime que também seja mudado porque a gente pega o melhor dos dois institutos administrativo e penal pode passar não sei se ficou claro mas é isso o processo administrativo disciplinar a gente acredita olhando outros institutos inclusive ministério público e tudo mais existe por mais que não seja o termo técnico cabível tudo é procedimento administrativo tudo é procedimento administrativo mas a gente acha importante que a sindicância administrativa ela retorne pode ser um procedimento mais célebre pode ser com menos testemunhas mas é o procedimento que dá o devido processo legal porque o instituto da diligência preliminar ele não é cabível ele é uma diligência preliminar onde eu tenho que identificar o fato e o possível autor para que ele se defenda isso é uma diligência preliminar ele não pode fazer inquirição de testemunhas ele não pode ouvir todo mundo então o que a gente acredita tem que voltar com a sindicância administrativa e que ele tem que dar oportunidade de defesa para os membros da categoria doutora Silvia a senhora tem toda razão nesse dispositivo inclusive no âmbito da polícia militar e da polícia militar eles chamam lá o RIP um relatório de investigação preliminar só que isso tem violado o devido processo legal ampla defesa do contraditório constantemente é uma é uma crítica que eu faço constantemente no âmbito da polícia militar e do bombeiro militar nós precisamos melhorar isso aqui viu deputado John Leite é um dispositivo que a gente precisa tratar com mais clareza e a sugestão dada aí pela doutora Silvia é muito pertinente pode passar por favor então é isso né porque a gente está aí que no artigo tríngua ele fala que no inciso 1 ele fala em reduzir a termo oitivas promover acariações imagina uma diligência preliminar sem advogado e sem minimamente a parte pode passar é lembrando gente que os prazos aqui da administração né fica bonito falar que vai em 6 meses concluir um procedimento administrativo em 60 dias vai cumprir uma diligência preliminar mas isso são prazos impróprios da administração eles não tem efeitos para a parte que está sendo investigado então vamos passar e vários aí sobre a questão das prerrogativas dos advogados porque uma defesa justa ela tem o advogado ela tem o defensor né sargento Rodrigues então ela é importante que ela dê vista que ela dê prazo que a prazo que o prazo seja sucessivo dá trabalho aumenta o prazo do procedimento mas a gente está garantindo o devido processo legal inclusive quando a gente tem mais de um autor ele fala que reduz o prazo dos advogados isso é uma cerceamento porque na verdade quando você tem mais de um autor geralmente são casos mais complicados que o advogado tem que ter um olhar mais atento então restringir ou diminuir o prazo ou só ver em cartório é uma coisa que realmente prejudica o trabalho do advogado e aí a gente fala sobre a questão dos prazos úteis também pode passar então a gente colocou uma observação aqui que é uma prática a corredidoria ela faz isso quando o servidor ele não não constituiu advogado não foi achado eles ligam pra gente eles perguntam se essa pessoa é sindicalizada e se a gente tem como fazer a defesa dele muitas vezes a gente encontra esse servidor pega a procuração e faz a defesa então é importante que as entidades representativas elas sejam respaldadas aí pra que elas sejam comunicadas caso o servidor se mantém inerte até mesmo um aconselhamento muitas vezes esse servidor ele tá inerte porque está se sentindo justiçado diz que não vai responder aquilo e por um aconselhamento nosso ele vai responder esse procedimento e tudo mais então pode passar não pode existir ah o parágrafo 45 o artigo 45 parágrafo único ele fala de super de segredo de justiça eu sinceramente eu não sei fazer uma defesa de um procedimento que eu possa ser surpreendida com o segredo de justiça eu não tenho como defender minha parte com isso então a gente fez algumas alterações que eu também pode passar mas isso vai ser entregue todos para vocês e a questão pode passar isso aqui também que eu acho que a gente não precisa perder muito tempo a questão que a gente continua tendo aí que é complicada a situação da suspensão de prazo de novo prazo que o incidente de demanda repetitiva da lei 5.406 ela elucidou algumas questões a suspensão ela é devida uma única vez ela é pelo prazo impróprio da conclusão do procedimento então se você tem um prazo impróprio de 60 dias esse é o prazo de suspensão então há uma lacuna sobre a questão da suspensão dos prazos da interrupção e de quando começa e como que a gente pode trabalhar isso melhor tá bom pode passar a questão da colaboração premiada eu acho que houve até no substitutivo teve algumas alterações aí eu acho que a gente tem que refletir melhor sobre isso ou o instituto ou a lei complementar número 4 64 deixa muito claro como que esse instituto se dará isso não pode fazer por decreto isso não pode fazer por regulamento e estamos num país onde as relações premiadas no âmbito do judiciário praticamente todas estão sendo anuladas por ausência de técnico por ausência de um monte de questões aí e que isso também pode virar um problema para a polícia civil pode passar doutora Silva para concluir o tempo já está bem elástico é a questão da suspensão e é isso gente tem muita coisa falar aqui o que a gente fez a gente tem feito reuniões com as outras entidades de classe com o corpo jurídico dessas instituições e que nós traremos para vocês o mais rápido possível o compilado disso onde nós temos aí o consenso muito obrigada e um bom dia a todos agradeço a doutora Silva com a palavra o deputado Eli Grilo olha eu só gostaria de dizer que eu compactuo com muitas colocações que foram feitas pela doutora Silva caçação de aposentadoria vamos ter que achar outro termo que isso não tem mais nem São Paulo o Tribunal de São Paulo já definiu que não existe caçação de aposentadoria o que nós podemos é como uma conversa com o doutor Joaquim caçação de prerrogativas do policial mas para isso nós precisamos dar prerrogativas para ele posterior a sua aposentadoria e discutir também quem é o policial aposentado se ele é policial ou ex-policial porque eu fico triste quando alguém fala você é ex-policial não, não sou ex não, sou policial então isso a gente precisa colocar dentro da nossa da nossa lei orgânica até para depois houve uma punição caçar essas prerrogativas como eu não quero fazer nenhuma analogia mas acontece na polícia militar caça-se o sargento o posto ou a graduação mas não a aposentadoria não caça a aposentadoria é direito sagrado aposentou reuniu os requisitos não é doutora pagou contribuiu outra coisa é a questão do sigilo do segredo de justiça eu acho muito complicado de repente você surpreender o investigado com alguma coisa eu acho que o segredo de justiça é para o exterior mas para quem está sendo investigado ele deve dar conhecimento a ele até para ele fazer a ampla defesa e o contraditório em cima disso então são essas colocações existem outros nós já fizemos emenda já discutimos com o deputado João Leite a respeito da sindicância administrativa que eu acho que nós temos não podemos abrir mão disso em todas questões processuais existem ela dificulta um pouco mais demora um pouco mais doutora Ana nossa corregedora vai sofrer um pouquinho mais mas pelo menos vamos dar direito de ampla defesa aos nossos colegas outra questão dessa cassação da aposentadoria nós já estamos discutindo com o deputado João Leite para colocar ali uma outra forma que irão ser caçados as prerrogativas do policial que se aposentou e cometeu durante o período que ele era policial uma infração grave então existem umas outras coisas que nós colocamos buscar um entendimento mais adequado na questão da função do artigo 38 da constituição federal que permite o exercício da função principalmente o mandato eleitivo que para isso só se discute a compatibilidade de horário ou não então eu acho que a gente tem que buscar fazer isso e outra coisa que eu vi através de decreto deputado presidente extinção e criação de novas delegacias eu acho que tem que ser por lei não pode ser por decreto tem que ser analisado de uma forma que o governo vai lá e baixa um decreto criando ou extinguindo uma delegacia a gente precisa olhar isso está dentro do estatuto está dentro da 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 PLC 65 que nós vimos na semana passada ok eu vou para a palavra vamos convidar agora a fazê-los da palavra Emerson Silva de Oliveira que disparar de até 10 minutos vamos tentar enxugar agora o tempo gente porque muitas questões aqui já estão ficando repetidas nós tivemos duas boas exposições aqui e que na verdade agrega e converge bastante aí as posições dos sindicatos o senhor tem a palavra bom dia a todos muito obrigado senhor deputado sargento Rodrigues deputado João Leite deputado Eli Grilo aos demais colegas aqui presente nosso chefe de polícia doutor Joaquim também se faz presente nessa audiência e como disse aqui o nosso presidente da casa deputado sargento Rodrigues muitos temas já foram tratados aqui e embora não esgotados mas é muito bem colocado pela nossa colega Aline Rize pela doutora Silvia do Sindepo Minas né estamos trabalhando duro né doutora há vários dias já em cima desse projeto e é um o estudo de acordo né em acordo com o Sindepo Minas é a Depol o o Sindep e também o Sindepol que estamos fazendo esse trabalho então aqui nós temos temas muito relevantes mas eu gostaria aqui de dizer que mais que um estatuto disciplinar a gente precisa de um código de ética na Polícia Civil de Minas Gerais e nós não temos esse código de ética nós precisamos ter uma corrigedoria uma instituição que ela seja mais é informativa mais educativa e menos punitiva o possível porque a nossa corrigedoria infelizmente ela só age depois que o fato acontece e muitas vezes o servidor público comete a transgressão não por intenção mas pela falta sim do conhecimento porque nós não temos um código de ética e é muito fácil falar conhece de legislação tudo bem conhece sim de legislação mas até onde conhece de legislação que se aplica atividade policial porque o indivíduo que faz um curso de formação e passa 15 20 anos sem voltar a uma academia de polícia civil ele pode ser considerado que conhece a legislação que conhece né a a legislação que está aí vigente eu acho meio complicado falar isso é eu vou falar de alguns pontos aqui específicos senhor deputado João Leite né o senhor que tem um carinho imenso aí pela polícia civil não é de hoje eu estou novo ainda na polícia civil mas desde que eu entrei eu vejo falar muito do senhor nessa defesa da instituição de querer uma instituição melhor ainda mais que vosso pai foi né um policial civil que o senhor tem tanto orgulho né parabéns é nós temos um um fato que eu vou citar aqui que fala sobre é as oitivas né as audições por videoconferência será que nós da polícia civil estamos preparados para isso não falo só a corrigidoria eu falo a instituição polícia civil estamos preparados para isso né se tivermos por exemplo essa possibilidade que está prevista no estatuto no estatuto nós teremos acesso aos autos através de um link igual é o PJE ou nós só teremos é acesso na corrigidoria como se fala também no estatuto então acho que a gente precisa olhar isso se a gente quer modernizar nós precisamos sim dar uma olhada nessa questão é procedimento preliminar e inquisitorial com a possibilidade de acariação de testemunhas como a doutora Silvia bem falou sem a participação de advogados isso é muito né temeroso ao nosso ver a gente debateu isso bastante a gente vê isso com apreensão precisamos acredito eu doutor Joaquim e nós enquanto entidades de classe melhorar e melhorar isso sim nós precisamos ter uma instituição forte mas uma instituição não somente punitiva uma instituição que vá preparar o policial sobretudo para exercer suas atividades a contento outro ponto temeroso é a possibilidade de avocar processos de uma câmara disciplinar para outra né quais seriam esses motivos a gente não poderia aí o colega sofrer algum tipo de perseguição inclusive política que nós não podemos descartar isso que nós estamos tentando criar aí um estatuto disciplinar que mais vai punir do que corrigir as distorções dentro da instituição e a gente tem várias perseguições políticas né inclusive quando se fala é do das atividades políticas né que não pode ser de cunha institucional então esse ponto eles estão interligados então quem garante que se o colega faz alguma atividade que pode ser considerada como atividade política de âmbito institucional não terá procedimentos avocados de uma câmara disciplinar para outra simplesmente como perseguição política acho que nós precisamos aí rever isso aí ou no mínimo falar os motivos que serão avocados caso seja necessário um ponto também que a gente tem que preocupar é que se o servidor estiver com um incidente de insanidade metal perdão insanidade mental não haverá a suspensão do processo ou a interrupção peraí se ele está com incidente de insanidade mental como que ele vai se defender como que será garantida a ampla defesa e o contraditório desse policial civil então nós precisamos pensar nisso aí dar uma olhada viu doutor Joaquim com bastante carinho que nós precisamos como eu disse repito uma corrigedoria que venha literalmente corrigir os problemas da instituição e não somente punir o policial esperar que o fato aconteça as anotações na pasta funcional que pode durar de três anos para suspensão e cinco anos para os demais impossibilitando aí promoção e progressão do policial senhor deputado João Leite o policial já está sendo punido e ainda vai ficar esses períodos a mais ainda sem a possibilidade né de suas promoções e progressões precisamos ficar atento a isso termo de ajustamento de conduta né a gente tem que regulamentar isso regulamentar isso como disse bem a doutora Silvia um exemplo a delação premiada espera aí a delação premiada a gente vê que não tem funcionado nem no âmbito criminal imagina no âmbito de uma instituição policial que está para combater o crime então se o policial em desvio de conduta comete aí algum tipo de crime ou alguma transgressão ele então é fazendo a delação ele vai poder continuar na instituição é isso então se eu cometo um crime eu vou lá e delato o que cometeu o crime comigo e eu continuo na instituição eu não sou punido precisamos pensar isso se somos uma instituição policial nós precisamos sim zelar pela nossa instituição como instituição firme instituição forte no entanto nós não podemos ter somente o caráter punitivo dessa instituição eu pedi um arquivo para colocar foi possível eu gostaria aqui de mostrar a todos algumas imagens acredito que não foi possível colocar todas as imagens mas algumas imagens isso aí é de uma delegacia de polícia gente quando se fala em simular doença vocês acham que trabalhar na delegacia por exemplo como essa infelizmente não foi possível colocar todas as fotos mas é uma delegacia aqui da região metropolitana da cidade de Betim nós temos também o departamento de operações especiais nós que está literalmente caindo aos pedaços e a gente precisa falar isso será que um policial que trabalha nas condições precárias em unidade policial ele será que ele estará simulando uma doença quando ele vai num psicólogo por exemplo olha aí as condições da unidade quando ele vai ao psicólogo e o psicólogo ainda assim passa um remédio um ansiolítico algo do tipo e fala com ele para voltar a trabalhar será que isso é transgressão disciplinar ou será que o colega não aguenta mais trabalhar né então eu deixo aqui essas considerações eu acho que nós precisamos sim avançar na instituição mas sobretudo nós precisamos de uma instituição que dê condições para o policial civil trabalhar porque afinal de contas nós somos trabalhadores e dizer nesse momento o governador né divulgou vagas de concurso para a polícia civil nós temos um déficit de quase 50% nós temos uma falta de mais de 3 mil quase 4 mil investigadores na polícia civil e abriu um concurso para 30 vagas de investigador somente 30 vagas então nós precisamos pensar isso e precisamos que o governador resolva essas questões para dar condições do policial civil trabalhar e não somente punir tá agradeço a todos nossas considerações por hora é essa e as emendas senhor deputado João Leite estamos fazendo em conjunto como disse a doutora Silvia e também o SINDEP e vamos passar para o senhor no momento oportuno muito obrigado muito obrigado o Emerson Silva convidamos para fazer uso da palavra a senhora Marcela Sena Braga segunda secretária da associação de medicina legal de Minas Gerais representando a doutora Lena Tereza de Mello Lapertosa médica legista e presidente da associação de medicina legal de Minas Gerais senhora Marcela disparar de 10 minutos a senhora é médico legista é advogado só para a gente saber eu sou médica legista ok obrigado tem como colocar a apresentação para mim obrigado bom dia a todos nobres deputados meu nome é Marcela Braga eu sou médica legista e faço parte da diretoria da associação mineira de medicina legal falo em nome da doutora Lena Lapertosa quem preparou esse material por motivo de agenda não pôde comparecer doutora Lena envia saudações aos deputados ao excelentíssimo senhor chefe de polícia ao superintendente da polícia técnico-científica inicialmente eu gostaria de fazer uma breve apresentação da atual lei orgânica e posteriormente eu vou citar um caso concreto de referência pode passar como é de conhecimento dessa casa a atual lei 129 2013 deu a superintendência de polícia técnico-científica uma ampla autonomia administrativa correcional e funcional e eu quero chamar a atenção para alguns itens do artigo 41 inciso 1 cabe compete à superintendência de polícia técnico-científica gerir planejar coordenar orientar administrar o funcionamento dirigir supervisionar controlar e avaliar a gestão e execução do serviço de perícia oficial de natureza criminal no estado cabe também propor ao chefe da polícia civil a remoção de médicos legistas e de peritos criminais bem como controlar a distribuição de integrantes das referidas carreiras o próximo favore compete ainda em seu inciso 11 acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas por peritos criminais e por médicos legistas bem como fiscalizar o cumprimento do regime do trabalho policial civil e do regime disciplinar nesse sentido além do inciso primeiro do artigo 41 que trata de uma autonomia administrativa da SPTC a lei orgânica deixa muito claro também a autonomia correcional haja vista que compete a superintendência de polícia técnico-científica fiscalizar o regime de trabalho e também o regime disciplinar dos peritos e médicos legistas assim como apurar as infrações disciplinares que sejam de algum modo cometidas por médicos legistas pode passar no seu inciso quinto o artigo 41 diz que a fiscalização a respeito do cumprimento do regime de trabalho a que estão sujeitos peritos criminais e os médicos legistas cabe a SPTC no parágrafo terceiro diz que a atribuição prevista no inciso quinto do parágrafo segundo será exercida em conjunto com a chefia de departamento significa dizer que o departamento conforme a lei não tem atribuição de confeccionar a escala e essa atribuição por exemplo seria da SPTC reitero um ponto que a fiscalização do cumprimento do regime de trabalho que são sujeitos sendo função do chefe departamento auxílio a essa fiscalização do regime de trabalho e nesse sentido não seria atribuição a confecção da escala próximo o artigo 43 define que assegurada autonomia técnica científica e funcional ao perito criminal e ao médico legista sendo que a vinculação ao delegado de polícia seria somente operacional o próximo o artigo 81 ainda soma ao artigo 41 e o artigo 43 discorrendo sobre a autonomia administrativa e correcional da SPTC dizendo que as carreiras policiais civis obedecem a ordem hierárquica estabelecida entre os níveis que as compõem mantido o poder hierárquico e disciplinar do delegado de polícia nos termos do artigo 139 da constituição do estado ressalvado aquele exercido pelos titulares de unidades na esfera da superintendência de polícia técnico-científica do instituto médico legal do instituto de criminalística e do hospital da polícia civil o artigo então reforça que o poder hierárquico disciplinar sobre os médicos legistas é da SPTC garantindo autonomia administrativa e autonomia correcional próximo o anexo 2 da lei orgânica trata das atribuições específicas de cada carreira e com relação ao médico legista cabe sistematizar no laudo pericial os elementos objetivos de prova de prova no âmbito da medicina legal que subsidiem a apuração de infrações penais administrativas disciplinares sobre a garantia da autonomia funcional técnica e científica a ser assegurada pelo delegado de polícia ou seja o anexo 2 reforça a autonomia funcional do médico legista essa que o delegado de polícia deve assegurar é obrigação do delegado de polícia assegurar essa autonomia funcional não devendo retirá-la próximo nesse sentido a gente observa que na lei a polícia técnico científica tem autonomia administrativa e correcional no entanto em termos práticos há interferência administrativa e completa impotência correcional como exemplo próximo trazemos um caso concreto que descreve uma situação recente sobre os postos de medicina legal de varginha e três corações essa é uma manifestação do departamento em relação às escalas de plantão médico legal o departamento registrou da seguinte forma o delegado de polícia é responsável pela direção da polícia judiciária dentre eles as atividades desenvolvidas pelos médicos legistas em razão da subordinação funcional existente a chefia de departamento determinou a confecção de uma escala em desacordo com os próprios chefes dos postos de medicina legal e a SPTC nesse texto a menção a subordinação funcional da medicina legal é um erro e o fato conforme descrito não apresenta respaldo na legislação o departamento na verdade intervém no regime de trabalho do médico legista lhe retirando a autonomia e não a assegurando próximo em seguida o departamento ainda sugere enviar a SSPJ sugestão de remoção de um dos médicos legistas de três corações para Varginha é importante reiterar que a propositura de remoção é atribuição da SPTC ao chefe de polícia e não da SSPJ o posto de médico legal de Varginha funciona no porão de um hospital e foi vistoriado pela vigilância sanitária que constatou graves deficiências estruturais e determinou o saneamento urgente das mesmas sobre pena de completa interdição assim seria inadequado remover mais legistas para um local sem estrutura será que o departamento e a SSPJ tinham conhecimento dessa inadequação estrutural quando cogitaram na remoção de mais legistas para o posto de medicina legal de Varginha será que é justo a SPTC ser notificada e advertida nominalmente pela autoridade sanitária em decorrência de uma falta de estrutura sobre a qual não tinha qualquer domínio lembro aqui do escasso recurso orçamentário da SPTC e que o porão do hospital onde funciona o posto de medicina legal de Varginha é cedido para os médicos legistas e não pertence à polícia civil em seguida diante dessa legal manifestação o departamento determinou a realização de escala corrida entre os médicos legistas das delegacias regionais de Três Corações e Varginha acrescento que a realização de escala corrida entre os postos de medicina legal de Varginha e Três Corações também não é atribuição da SPJ e nem do departamento mas sim da SPTC os médicos legistas não são lotados nas legacias regionais de polícia mas nos postos médicos legais diante de tal ordem que a princípio contraria a legislação vigente o posto médico legal de Três Corações remeteu o processo para análise da SPTC que diante da divergência do caso levou discussão para o âmbito do Conselho Superior de Polícia e mesmo ciente que o assunto estava sendo tratado no Conselho Superior de Polícia o departamento decidiu entrar com uma sindicância administrativa contra os dois chefes médicos legistas de Varginha e Três Corações e segue por todo o exposto restam necessários seguintes encaminhamentos encaminhar o procedimento ao núcleo correcional para apuração de possível infração funcional praticada pelos médicos legistas gestores considerando descumprimento de determinação legal decorrente da SPJ e desse departamento o próximo foi publicada então uma portaria instaurando uma sindicância para apurar a alegada infração disciplinar considerando que os gestores dos postos médicos legais foram notificados a formularem escala sendo desobedecida a ordem instaurar a competente sindicância administrativa a sindicância então foi avocada pela corregedoria geral a pedido da superintendência de polícia técnico-científica acontece que em data imediatamente pode passar em data imediatamente posterior à avocação da sindicância o departamento novamente derrespeitando a autonomia administrativa funcional e correcional da SPTC determinou aos chefes do PML de Vargin e Três Corações a confecção de escala dissonante do entendimento da SPTC sobre a ameaça de instauração de nova sindicância como se mostra escrito no documento devendo incluir todos os servidores escalados para as atividades de plantões regionalizados de todas as carreiras o não cumprimento dessa ordem deve ser comunicada ao núcleo correcional desse departamento próximo então retomando a gente observa que na lei a polícia técnico-científica com autonomia administrativa e correcional mas na prática com interferência administrativa e completa impotência correcional segue a associação mineira de medicina legal sugere que se criem dispositivos ainda mais claros na PLC 64 para garantir as autonomias funcionais correcionais administrativas dos médicos legistas a lei orgânica atual já prevê essas autonomias mas que na prática não são respeitadas é importante importante que a intenção do legislador em relação às autonomias da SPTC não deixe margem a qualquer dúvida e não permita interpretações equivocadas pode passar a medicina a medicina legal precisa de mais autonomia na lei orgânica para prestar um melhor serviço ela só aparece e o presidente dá o norte ok doutora marcelo muito obrigado convidamos o senhor Gleison Mauro de Souza Costa o deputado João Leita sem microfone alô obrigado obrigado presidente tem a palavra só solicitar a sua consultoria presidente para que a gente receba mais informações dessa questão eu estava aqui doutor Joaquim imaginando a BR-381 e imaginando a distância de Varginha para a BR-381 e a distância de Três Corações e conheço de Varginha não conheço onde são tratados esses casos mas sei dos números especialmente de Três Corações porque tanto a perícia quanto a medicina legal de Três Corações é que atende os acidentes numa rodovia federal que liga o Mercosul ao Nordeste e Norte brasileiro é um trabalho realmente queria sua atenção doutor Joaquim e pedir também ao presidente que a consultoria elabore um requerimento solicitando mais informações dessa situação em relação a Três Corações e Varginha deixando aqui um pouco o pulso de relator mas como membro da comissão solicitar muito obrigado eu peço a consultoria que elabore o competente requerimento senhor Gleice o senhor tem a palavra o meu mais cordial bom dia a todos ao nosso presidente da mesa o sargento Rodrigues ao excelentíssimo deputado João Leite nosso relator que Deus possa estar sobre a vida de vocês na questão da da justiça feita com equidade com equidade em todo tratamento dessa PL64 tão complicada o caso dos servidores administrativos ele é muito inerente ao caso da medicina legal e da perícia legal que nós não temos por causa da falta das 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 alíneas na na 129 na lei orgânica nós só somos mencionados no parágrafo único do artigo 67 é que fala que fazem parte ainda da instituição polícia civil servidores administrativos com leis próprias específicas essas leis próprias específicas faz referência a 15301 que é a lei que cria o servidor administrativo da sua segurança pública tanto da polícia militar polícia penal socioeducativa e também da polícia civil porém essa lei ela só cria o cargo mas ela não nos dá nenhum parâmetro disciplinar nenhum parâmetro de progressão de carreira de aposentadoria de direitos e deveres eles são aportados por analogia no próprio edital que cria as carreiras que fala lá das nossas funções no edital que fala das nossas funções e menciona muito esse solto as obrigações e ao longo da história do curso dessa da criação dos cargos administrativos de 2013 para cá os servidores administrativos são julgados na corrigidoria de polícia com analogia à atual regra de o estatuto disciplinar que rege os policiais civis que são de atividade sim não são inerentes a atividades administrativas por isso nós reforçamos aqui deputado a urgência em poder redigir como nas outras carreiras policiais as atividades meio lá na 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 nossa lei orgânica na meia 5 redigir bem estruturado as carreiras os deveres e as funções e não só amparado no edital de publicação como é hoje e também precisamos sim claro ter um parâmetro né de de punabilidade né na questão do serviço feito é é em decorrência de de algum erro do servidor administrativo melhor dizendo precisamos sim estar amparados lá e ter conhecimento do que somos é do que podemos ser julgados de acordo com o estatuto disciplinar que hoje nós só sabemos no âmbito da corrigidoria por analogia ao estatuto disciplinar do policial civil que é atividade fim da mesma forma pedimos né nessa elaboração da estruturação das carreiras administrativas uma estruturação do do servidor da saúde das carreiras administrativas que ele é um pouco diferente né hoje é muito generalizado né o servidor administrativo trabalha nas delegacias nas superintendências nos detrans e siretrans das atividades do servidor administrativo da saúde que trabalha tanto no IML na perícia do vivo e na perícia do morto quanto no hospital da polícia civil né e nos postos avançados de de medicina legal lá da perícia como por exemplo posto avançado da delegacia de mulheres então precisa ter uma carreira né é bem estruturada no âmbito da dos servidores administrativos que servem a saúde isto posto nós concordamos com o SINDEP e com o o Sindipol na questão né é da da do exagero né da da lei vigente hoje né do estatuto proposto na na meia 4 o exagero da punibilidade sem a previsibilidade a previsão de ter ali um estatuto de ética para que cerque o servidor né de um de um uma um caminho único né de de trabalho um caminho único de lealdade a sua vocação e e essa é punição possa ser assim estipada no numa grande maioria dos casos quando nós temos ali antes da punição antes de chegar na corrigidoria de polícia antes de nos deparar com esse instituto punitivo nós temos ali um um código de ética que seria uma previsão né bem um remédio constitucional bem importante para que diminua né essa 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 punibilidade né e com isso nós vamos ter um uma polícia civil mais ativa e menos é é defraudada na questão da da sua imagem perante a sociedade né porque quando hoje infelizmente como o Emerson disse né com a de vindo das das redes sociais né é da a Aline também colocou isso né é nós temos aí é muito exposto qualquer policial que esteja em desvio de conduta ou suspeita do mesmo ele é exposto na rede social e eleva o nome dele para a lama quanto ao nome da instituição também isso pode ser é sanado na questão de um código de ética né de uma de uma de uma de um processo administrativo investigativo preliminar que não jogue o nome do do infrator né assim é nas redes sociais e no âmbito da instituição isso é o que o sindicato dos servidores administrativos é prerroga reforçando a importância da descrição específica das carreiras ali no âmbito da 65 né que não foi não foi feito na 129 nós estamos esperando por isso há oito anos né essas leis específicas estamos amparados na lei só de criação do cargo a 15301 e e as nossas ordenanças né deveres de conduta são discriminados apenas então somente nos editais do do último concurso de 2013 é o que nós pedimos aí né a sua atenção para isso e posteriormente nós vamos levar até o senhor a nossa sugestão em conjunto com todas as outras entidades de classe que estamos bem concisos na questão da elaboração desse novo instituto disciplinar muito obrigado agradeço ao Gleison Mauro de Souza vamos retornar agora a palavra na verdade nós não vamos retornar né doutor Joaquim nós já entramos hoje emendando né mas é bom que o senhor colheu aí eu acho que hoje a dinâmica ficou melhor para não ter o ida e volta o senhor já colheu já fez as observações e sabe o que que aonde mais incomoda sindicatos e os próprios deputados onde a gente foi mais incisivo e eu estou tendo a palavra em seguida a gente faz as considerações finais dos deputados doutor Joaquim o senhor tem a palavra para inicialmente expor de 30 minutos ok doutor Joaquim se necessário a gente altera o tema o senhor tem a palavra eu gostaria inicialmente presidente deputado sargento Rodrigues de cumprimentá-lo cumprimentar também o nosso querido deputado doutor Eli Grilo também o nosso presidente o nosso relator hoje aniversariante aqui deputado João Leite deputado Duarte Bechir que passou por aqui nos acompanhando eu peço a gentileza a equipe de apoio que projete a nossa apresentação e bom então para começar a falar sobre esse tema importante tão caro para a polícia civil eu quero aqui destacar a situação atual e a situação proposta em termos de estatuto disciplinar e antes de avançar também agradeço aqui a corredora geral subcorredor geral que nos acompanha os colegas aqui das entidades de classe o nosso superintendente polícia técnica científica nossa chefe adjunta da polícia civil mas sem delongas vamos para a primeira lâmina pode passar por gentileza aqui bom nós temos hoje um estatuto disciplinar que é de 1969 a regência dele vem através da lei 5406 de 16 de dezembro de 1969 então no modelo atual nós temos um único dispositivo que traz um conjunto de ações típicas passíveis de transgressão passíveis de serem consideradas transgressões quando cometidas quando praticadas pelos servidores nós temos um único dispositivo e a proposta é que nós façamos a classificação normativa dessas transgressões dividindo-as em transgressões passíveis de repreensão de suspensão e de demissão hoje nós temos no nosso regime atual um duplo grau que não é em verdade duplo grau é um conjunto de recursos possíveis de serem formulados a levar um processo administrativo em tramitação por mais de década o que é absolutamente inapropriado para a eficiência do trabalho disciplinar o que este modelo que nós apresentamos a casa legislativa traz é um duplo grau sim contudo limitado um outro aspecto diz respeito a condução das sindicâncias nós modificamos o modelo atual para substituir as sindicâncias por processos administrativos porque em verdade na essência a sindicância administrativa e o processo administrativo tem a mesma natureza ambas permitem ampla defesa e o crânio traditório e se distingue basicamente no que diz respeito a penalidade aplicada e a composição ou não de uma comissão nós entendemos por bem que os procedimentos disciplinares sejam todos conduzidos por comissão processante evitando-se quaisquer questionamentos que digam respeito a perseguição e etc bom um outro aspecto é que no modelo atual nós não temos previsão legal expressa para o tema prescrição ele está em pareceres também não temos previsão para o ajustamento disciplinar para a delação premiada e para videoconferência nós estamos trazendo a previsão normativa para tanto para a prescrição para o ajustamento disciplinar para a delação premiada e a videoconferência daqui a pouco eu entro em alguns aspectos que foram abordados aqui outra questão é que o julgamento dos recursos hoje dentro da polícia civil ele é monocrático como regra e colegiado apenas quando ocorre ali pela câmara disciplinar do conselho e pelo conselho superior da polícia civil a regra que nós estamos trazendo aqui é a regra do julgamento colegiado dos recursos é tanto do julgamento da transgressão quanto do julgamento dos recursos bom uma outra um outro aspecto é que na atualidade segundo as regras vigentes existe uma concentração das deliberações disciplinares na carreira do delegado de polícia e como está previsto o estatuto disciplinar a participação de todas as carreiras na atividade correcional na medida em que compõem as comissões processantes e as comissões recursais a turma recursal pode passar por gentileza adiante nós temos hoje o seguinte a atividade correcional na polícia civil era estar desconcentrada por meio de núcleos correcionais que se subordinam aos departamentos de polícia há no projeto uma mudança paradigmática a esse respeito no interior do estado esses núcleos correcionais tornam-se subcorregedorias regionais que se subordinarão diretamente à corregidoria geral o poder disciplinar estará concentrado nas subcorregedorias regionais e na corregidoria geral no modelo atual nós temos como eu salientei atrás a sindicância de um lado para penalidades que não gerem demissão por outro lado o processo administrativo para penalidade de demissão e a sindicância do outro lado sempre conduzida monocraticamente e o processo administrativo de outro lado sempre conduzido de forma colegiada então foi essa razão já que possui a mesma natureza que concentramos tudo em processos administrativos hoje nós temos na corregidoria há o instituto da sindicância investigatória e nós substituímos essa denominação para diligência preliminar que é apenas uma questão de nomenclatura a diligência preliminar essa sim todo dentro ou fora da corregidoria ela é passível de ser instaurada a diligência preliminar porque tem por objetivo por qualquer unidade policial porque tem por objetivo levantar os elementos mínimos a justa causa para a instauração de um processo administrativo bom hoje nós não temos a previsão do recurso hierárquico contra a pena de demissão que é aplicada pelo governador o recurso que é aplicado contra ele na essência ele tem uma natureza de um pedido de reconsideração a perspectiva está prevista no projeto de delegação desta competência ao dirigente máximo qual seja de aplicação de pena de demissão e aí sim passível de recurso hierárquico para o governador de estado é uma correção de rumo que já devia ter ocorrido há muito tempo o corregidor geral atualmente é escolhido pelo chefe da polícia civil e no projeto há previsão para assegurar a digamos assim maior autonomia do corregidor que esta escolha se faça pelo governador de estado para mandato de dois anos prorrogar por igual período e com nivelamento a subsecretário de estado eu quero aqui é nesses termos eu já vou aqui ao invés de passar cada aspecto ou os artigos mais importantes do projeto eu vou nesse instante aqui fazer algumas considerações que foram que decorrem das abordagens feitas aqui pelo deputado sargento rodrigues e pelos representantes das entidades de classe e aí eu quero começar eu quero começar ali pelo código de ética pela consideração pela referência que foi feita aí no artigo 4º inciso 1 que são deveres dos policiais civis respeitar as leis e o código de ética policial civil a ser editado por decreto aqui presidente deputado sargento rodrigues é importante que a gente distingue o seguinte o código de ética inclusive nós estamos tratando de um código de ética no âmbito do conselho nacional do chefe de polícia porque o código de ética ele não gera qualquer penalidade trata-se de um código de regras de comportamentos de natureza ética cujo descumprimento não gera a penalidade código de ética nós temos por exemplo no âmbito das nações unidas o código de ética dirigido aos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e tem natureza de recomendação nós podemos claro se a comissão entender por bem trazer as regras aqui para o âmbito do projeto de lei eu não me obsto não tenho nem essa condição de assim fazer mas é importante destacar que o código de ética não tem por essência por natureza a mesma categoria jurídica que tem o estatuto disciplinar a infração a uma regra disciplinar essa sim gera uma pode caracterizar uma transgressão e gerar uma punição o código de ética por sua natureza não o código de ética é um código de comportamento regras de natureza moral de orientação de natureza recomendatória e não portanto não tem a mesma natureza a mesma característica das regras disciplinares por isso se fala em edição por decreto mas ficamos aí com essa com essa condição de estar dialogando aqui com a casa não há nenhum problema trazermos para a lei aqui para este conteúdo abrirmos uma sessão que digamos assim se denomine código de ética só que repito tem natureza de recomendação natureza moral e não tem não tem repito natureza disciplinar bom um outro aspecto no parágrafo segundo do artigo terceiro como o senhor observou o disposto no capte não exclui o dever do superior hierárquico de gerenciar orientar inspecionar fiscalizar organizar e controlar o exercício das atividades e respectiva produtividade daquele que se encontrar sob sua subordinação nós estamos falando aqui da atividade correcional no que que ela consiste no poder de orientar de fiscalizar de corrigir de apurar de punir a prática de transgressão disciplinar de competência de um órgão de correição não cabe a todos cabe ao órgão de correição e esse dever esse dever ele não exclui o dever do superior hierárquico está só dizendo isso está só afirmando que o diretor que o superior hierárquico tem esse dever de organizar controlar o exercício das atividades e a respectiva produtividade doutor joaquim essa não está aqui não porque a lâmina não está acompanhando essa não eu estou lendo eu estou falando relativamente aos comentários que foram feitos na verdade o que chamou atenção é em respectiva produtividade a palavra produtividade pois é mas cabe ao superior hierárquico acompanhar a produtividade o que a gente está dizendo é que o disposto no CAPT não exclui esse dever do superior hierárquico de acompanhar a produtividade dos servidores porque se nós tirarmos essa obrigação do superior de acompanhar as atividades de acompanhar a produtividade aí está danado porque aí o superior não pode acompanhar a produtividade do subordinado essa é a colocação que nós fizemos talvez pode ter havido aí uma questão de interpretação se for preciso deixar mais claro se achar outra redação nós estamos de acordo é porque nós estamos aqui antecede a produtividade uma série de verbos certo isso gerenciar orientar inspecionar fiscalizar organizar e controlar o exercício das atividades inclusive respeito a produtividade eu entendo perfeitamente que é cabe ao chefe fazer isso fiscalizar a produtividade nós só temos que ter um cuidado isso é fato se não for o chefe não pode ser o estranho a corporação nós só temos que ter um cuidado de também garantir esses meios inerentes porque se não nós podemos chegar numa delegacia não ter o escrivão não ter o toner não ter o papel a4 não ter o computador e falar cadê a produtividade pois é mas olha só o dispositivo o que o dispositivo está trazendo no caput no caput diz o seguinte no caput do artigo 3º a atividade a atividade correcional consiste no poder de orientar fiscalizar corrigir apurar e punir prática de transgressão disciplinar de competência do órgão correcional não é de qualquer pessoa é do órgão correcional e o parágrafo segundo está dizendo que isso não exclui não exclui a competência do superior hierárquico de gerenciar de acompanhar de controlar o exercício da atividade nem pode nem pode é responsabilidade nem pode portanto eu estou dizendo o seguinte esse artigo ele pode até tudo bem vale como uma observação que o Estado tem que dar condição mas em verdade é o seguinte isso é dever do superior e o que está dizendo para que amanhã não se diga que ele não pode também acompanhar a produtividade superior que seria uma excrescência então está escrito expressamente outra eu queria só doutor Joaquim por favor delegado primeiro doutor Aligre depois o deputado João Leite ele ia falar também ah tá não é só para eu acho que o presidente da comissão tem a colocação dele tem pertinência desde que no artigo aí não está dizendo que a este servidor deverá ser dada toda a estrutura para que ele cumpra a sua a sua obrigação porque a preocupação do deputado ela ela nos traz realmente uma reflexão sobre os fatos que olha eu estou exigindo mas eu não estou dando condição e não existe punição para o chefe que não dá condição para ele o governo não tem punição porque ele não deu condição o chefe de polícia não tem o delegado regional não tem o delegado do chefe de departamento não tem superintendente não tem o delegado da comarca mas está dando ele exigindo dele uma obrigação que ele não consegue cumprir pela falta de estrutura então isso realmente precisa ser analisado de uma forma mais adequada eu queria só me parece que nesse artigo não é esse parágrafo ele ele entrou a a presença do delegado de um chefe entrou justamente na questão correcional e não me parece aqui não é a busca de uma melhor produtividade eu acho que nem é a questão da redação é o local onde foi inserido esse parágrafo segundo porque aqui nós estamos tratando de correição e a outra me parece que é algo próprio da administração que é inerente ao cargo de chefia eu queria pedir os consultores para nos ajudarem a buscar um outro lugar para que a gente pudesse colocar para não misturar com a correição o importante é que esse é que esse que essa atividade correcional já que a atividade correcional compete ao órgão de correição que esta que esta obrigação de todo superior hierárquico de inspecionar de fiscalizar de orientar e tal que ele não esteja fora deste conjunto dos projetos que estão nesta casa é um outro aspecto aqui no artigo quarto inciso sexto que também foi observado respeitar a hierarquia funcional observar e fazer cumprir atos normativos ordens superiores as competências as competências dos órgãos de unidades e tal enfim o que cabe aqui destacar é que quando a gente quando o projeto fala em ordens superiores naturalmente que está falando em ordens legais não está falando em ordem ilegal está falando em ordens legais quando a gente fala da residência no mesmo município lá no artigo quarto inciso vinte e quatro também nós tratamos dessa questão residir na circunscrição na qual exercem suas funções salvo quando designado para a unidade sediada na região metropolitana instituída por lei e nos municípios definidos em decreto então para exercer temporariamente suas funções em unidade diversa de sua lotação é recorrente reclamação de colegas nós vez ou outra colega de Minas Gerais reside em outro estado e trabalha em Minas Gerais então quer dizer o que é que nós estamos o que é que nós estamos destacando que ele precisa morar aqui em Minas Gerais ele precisa morar onde é que ele trabalha e esses dias eu recebi um whatsapp de um colega delegado justamente tratando de uma situação concreta colega que não mora aqui em Minas Gerais mora em outro estado fica na cidade não doutor Joaquim o senhor tem toda razão nesse ponto então nós podemos aperfeiçoar a matéria determinando que ele deve morar no estado de Minas Gerais e não no local onde ele trabalha porque assim a gente assegura a administração pública e ao mesmo tempo não engessa de tal forma aquilo que eu falei aqui que outros oradores concordaram o que ocorre é o seguinte o que nós entendemos que é razoável que esta residência naturalmente que ela não é para todas as situações colega mora aqui em Contagem trabalha em Belo Horizonte ele quer morar em Contagem mora em Contagem é uma região metropolitana agora imagine um colega aqui de Belo Horizonte trabalhando aqui morando também lá no Triângulo Mineiro morando também lá no Norte de Minas né isto aí não está certo então temos que pensar numa redação que não ingeste a administração pública e que também não prejudique demasiadamente o servidor o senhor concorda? eu concordo que nós temos que ter uma regra que obrigue o servidor a trabalhar na região onde é que trabalha ok ou pelo menos na sede da RISP do jeito que está que não está legal não eu concordo o senhor não podemos ter um servidor da Polícia Civil que trabalha em Unaí e mora em Brasília é exatamente como é que nós ficamos aí nós não podemos cobrar do servidor quer dizer nós não temos um instrumento normativo para cobrar bom no caso do inciso terceiro do artigo 15 a inassiduidade habitual o que eu queria destacar é que nós temos um parágrafo primeiro lá do artigo 15 que explica o que é inassiduidade habitual ele ele explica que a inassiduidade e tal é a ausência do servidor da PC ao serviço por mais de 45 dias não consecutivos pelo período de 12 meses sem causa justificada então nós explicamos essa questão da inassiduidade essa questão do acúmulo do cargo que está no inciso 19 do artigo 15 como bem disse o próprio presidente aqui da comissão deputado sargento Rodrigues é dizer que a PCMG não é bico não a PCMG é a função é a instituição que o servidor precisa ali prestar o seu serviço fez concurso para ela ela portanto não é bico o que a gente ressalva aqui é exclusivamente as hipóteses de acumulação de cargo permitidas constitucionalmente esse foi a nossa pretensão mesmo no que se refere ao ajustamento disciplinar lá do artigo 22 inciso 3 no artigo 22 inciso 3 quando a gente traz aqui a questão do ajustamento disciplinar a ideia aqui é permitir que as transgressões passíveis de serem punidas com reempreensão sejam objeto de ajustamento disciplinar em certas hipóteses então se entender que a gente precisa pormenorizar mais esse texto não há nenhum óbvio também com que a gente faça isso essa que seria a sugestão doutor Joaquim não há problema que a gente aprofunde nisso outra coisa eu só gostaria ainda aqui de em torno dessas considerações que o senhor fez é dizer que para todos que o propósito nosso é que o estatuto nosso realmente se aperfeiçoe o olhar aqui é o olhar no sentido de tornar a dinâmica desses processos administrativos mais ágil mais sério sem sombra de dúvidas respeitando os direitos constitucionais a ampla defesa ao contraditório naquilo que couber é mesmo função como destacou lá a Aline sobre a competência da corredoria de prevenir orientar reprimir é lá o local para fazer o controle de qualidade dos nossos trabalhos dos nossos serviços a ideia é sem dúvidas a de prevenir não se orientar não sendo possível não sendo suficiente que ela também seja eficiente na sua repressão só para destacar aqui que apenas apenas nesse ano de 2021 e 21 a nossa corredoria ao longo desses nove meses ela julgou 1.520 procedimentos é um número considerável ainda apenas nesse ano de 2021 por resultado do trabalho da corredoria foram demitidos 21 servidores 21 demitidos 2 com aposentadoria caçada mas também arquivou por ausência de elementos para penalização 30 procedimentos fez uma absolvição então apenas alguns números para enfatizar e aqui muitas vezes se diz especialmente aí eu vi aqui agora há instantes né e aí já entro aqui na fala aqui da da colega doutora Marcela Braga falando aqui sobre a questão ali que desse um fato envolvendo Varginha e Três Corações quero destacar aqui sobre esse aspecto o seguinte primeiro a autonomia correcional a autonomia correcional aduzida que o órgão de polícia técnica científica teria isso não procede quem tem autonomia correcional é a polícia civil a polícia civil não dá autonomia correcional para nenhum órgão nenhum órgão da sua estrutura tem autonomia correcional não tem não deve ter não é esse o propósito de dotar um órgão específico de autonomia correcional nós queremos que tenha autonomia correcional a corregidoria de polícia através do órgão central e das suas subcorregidorias regionais cabe aos aos órgãos superiores todos eles inclusive a superintendência de polícia técnica científica acompanhar e é isso que diz a nossa lei orgânica lá no artigo 41 é acompanhar é avaliar é fiscalizar a atividade a própria atividade correcional isso aí todos tem inclusive essa obrigação de assim proceder no campo das penalidades que às vezes muito se diz em torno de eventuais servidores de carreira A, B ou C que são punidos na polícia só para fazer um extrato aqui também de 2017 até 2021 5 anos 17, 18, 19 20 e 21 5 anos de atividade correcional nesses 5 anos de atividade correcional nós tivemos aplicação de penalidade a 11 médicos legistas 11 em 5 anos 11 em períodos criminais 29 foram punidos em 5 anos delegados 161 delegados foram punidos investigadores 444 e escrivães de polícia 128 e esses números imagino que já de plano vem aí uma dedução diz respeito a diferença da própria quantidade de cada carreira tem uma quantidade de servidores aí na atividade as carreiras a gente bem sabe disso elas tem números diferentes de servidores em atividade por exemplo delegado de polícia a carreira tem 1.100 profissionais de médico legista 330 perito estou arredondando médico perito criminal 608 investigador 6 e 600 e escrivão 1.400 essa proporcionalidade ela acaba repercutindo no âmbito correcional mas daí se denota que o número não é tão considerado no que diz respeito a aplicação aí de penalidades bom uma outra consideração aqui que que eu quero dizer é o seguinte sobre os casos de prescrição e a Aline pontuou esse assunto aqui os casos anteriores os casos anteriores à vigência do projeto para não deixar nenhuma dúvida a intenção nossa não é deixar dúvida no que se refere aí ao projeto é para que não haja dúvida mesmo então lá no artigo 23 ela ela fala aqui do parágrafo único os prazos prescricionais previstos na lei federal 812 e tal aplicam-se as transgressões disciplinares capituladas também como crime essa é a ideia nós temos casos de transgressão disciplinar que é também crime é também crime previsto na lei penal então o prazo prescricional do crime repercutiria no prazo prescricional na esfera administrativa essa essa foi a pretensão e no parágrafo único também do artigo 11 nós temos uma outra uma outra consideração que ela fez sobre a reincidência enfim nos casos de reincidência de transgressão disciplinar prevista nesse artigo será aplicada a penalidade de 30 a 90 dias 30 a 90 dias de suspensão a pergunta é havendo reincidência a pena não tem que ser diferente consideramos que havendo reincidência a pena tem que ser sim diferente a pena há de ser agravada uma outra consideração que ela fez foi sobre a delação premiada que não deveria se aplicar a delação premiada na esfera administrativa nós não concordamos porque na prática nós já percebemos casos concretos de delação feita na esfera judicial cujo efeito na esfera administrativa foi zero nenhum efeito é justo faz a delação na esfera penal tem os benefícios da lei penal repercute na esfera administrativa efeito zero na esfera administrativa está correto então nós entendemos que não é correto então essa súmula citada por ela 650 entendo que essa súmula não tem aplicação ao caso essa súmula se aplicaria na hipótese de omissão normativa e nós estaríamos aqui neste contexto do estatuto disciplinar suprindo essa lacuna normativa pois bem ela fez também uma consideração relativamente ali ao artigo 10 inciso 4 falando recusar documentos públicos ressalvada suspeita de falsidade expressamente motivada como se nós referíssemos esse inciso aqui apenas a servidor de carreira de base investigador e escrivão não aqui não está escrito que isso aqui se refere a investigador e escrivão é todo e qualquer servidor não pode recusar fé a documento público é uma obrigação é o delegado é o perito é o médico e aí no caso a carreira de inspetor de polícia então não é uma ideia de quem manda quem pode obedece quem tem juízo é uma distorção do que pretendemos com essa com esse dispositivo também ali no no artigo 10 inciso 9 também feita uma outra consideração aqui apresentada por ela referir-se de modo depreciativo autoridades e atos da administração pública em documentos oficiais meios de comunicação redes sociais valendo-se do cargo valendo-se do cargo ou da condição de policial civil então o certo é não fazer nada é deixar de fazer o que quiser né então entendo que também não tem cabimento a colocação apresentada enfim são várias as 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 considerações que que ela fez que enfim que algumas tem alguma parte em parte pertinentes e outras tantas não exemplo mesmo é o artigo 11 inciso 22 como já o próprio presidente aqui da comissão bem observou né desrespeitar ou ofender ou faltar com urbanidade isenção cordialidade ou cortesia em relação a qualquer pessoa que compareça no órgão unidade policial civil nós o tempo todo estamos falando de bom atendimento ao público de melhoria na prestação de serviço ao cidadão então como a gente vai defender o contrário como que a gente vai apresentar um dispositivo aqui que digamos assim que a gente abra espaço para rispidez o que é ser incisivo do mesmo jeito também pergunto o que é ser incisivo ser incisivo pode mas então o que é ser incisivo e nós temos uma série de casos de hipóteses que influenciam no julgamento nós temos no artigo 20 as exclusões de licitude no artigo 21 parágrafo primeiras atenuantes no artigo 21 parágrafo segundo as agravantes né bom são são essas aí algumas as observações que que eu gostaria de apresentar relativamente as ponderações que a Aline fez ela mesma ponderou que o estatuto que ele não sirva de arma né nas mãos de chefes assediadores mas não é isso não é isso que nós estamos buscando nós queremos que o estatuto sim sirva de arma entre aspas leia-se desta forma na mão das dos dirigentes dos chefes contra servidores que sejam negligentes delinquentes às vezes e que prestam disserviço ao povo mineiro é isso que nós queremos nós temos só para acrescentar a fala do senhor nós já temos uma lei de minutoria na casa que é a lei que disciplinou o assédio moral no âmbito da administração pública que atinge toda a administração pública do estado todos os poderes e órgãos então é a lei complementar 116 de 2011 portanto ela já engloba todos então é só para o senhor ter ciência sem dúvidas inclusive nós temos comissão de assédio moral internamente na nossa própria instituição e fomentamos que a hipótese de assédio em sendo concretizada que ela seja denunciada no artigo 9 inciso 5 nós temos ali a cassação de disponibilidade esse deputado João Leite é um dispositivo que merece uma adequação no campo mesmo aí da comissão de segurança pública neste momento porque nós nós a hipótese ali da cassação da aposentadoria ela há de ser substituída assim prevalecendo mas é pela cassação de prerrogativas nós temos prerrogativas dos servidores que precisam de ser suspensas na hipótese da cassação ela realmente não prevalecer no campo aqui do estatuto disciplinar semelhante ao que acontece aí no âmbito dos militares que é a cassação da patente então inclusive já há já há uma reflexão feita sobre isso e nós temos sugestões para fazer para aperfeiçoar o texto bom relativamente ao artigo 12 ao artigo 12 inciso 1 nós temos também observação são transgressões disciplinares passíveis de suspensão acima de 30 até 90 dias dedicar-se à atividade político-partidária ressalvadas as hipóteses permitidas em lei sendo vedado neste caso o caráter institucional a pergunta é o que nós queremos da polícia civil né essa essa ideia aqui da dedicação à atividade político-partidária ela é óbvio que nós estamos a ressalvar as hipóteses permitidas em lei e mesmo assim e mesmo assim é vedado nesse caso que ela ocorra informa a prevalecer um caráter assim institucional dessa atividade o que é que nós queremos né nós queremos é o contrário é permitir é fomentar a atuação político-partidária na polícia civil internamente penso que não a não ser nas hipóteses previstas legalmente é adequado que o chefe da polícia um superintendente comece a fazer atividade político-partidária reuniões né o fomento às questões políticas nós entendemos que não nós por isso propusemos que isso se mantenha que isso esteja aí como uma como uma como uma transgressão disciplinar e naturalmente naturalmente ressalvadas as hipóteses permitidas legalmente quando a gente fala ali no simular doença no inciso 14 é naturalmente que simular doença implica em dolo é fazer querendo fazer querendo simular uma doença é disso que nós que nós estamos aí a capturar como transgressão disciplinar porque do contrário eu pergunto é certo permitir é certo permitir a simulação de doença quando acontecer nós vamos ficar quietos vendo isso ocorrer de forma pacífica e compreendendo como apropriado esse tipo de comportamento enfim e lá no artigo 15 inciso 1 a prática de fato definido como crime doloso aqui está dito claramente que é contra a administração pública contra a administração pública e está lá no código penal quais são os crimes dolosos contra a administração pública todos estão definidos no próprio código penal então nesses casos ocorrendo crime doloso contra a administração pública a pergunta é não é certo demitir não a ideia é mantê-los dentro da polícia civil quando a gente fala também da desídia o parágrafo primeiro no seu inciso terceiro no seu inciso terceiro fala do que que é a desídia a desídia no serviço é a ação ou omissão do servidor da PC que configure descumprimento do seu dever funcional nos termos da legislação que dispõe sobre avaliação de desempenho e já é assim já é assim o servidor que nos termos da legislação que trata da avaliação de desempenho por três anos consecutivos leva avaliação de desempenho menor que 70 isso é desídia daí instaura-se um processo administrativo e nós estamos dizendo que isso é desídia a lei está deixando clara essa situação bom outra no inciso no inciso do 11 apenas para citar aí um exemplo praticar infração penal dolosa que pela sua natureza ou configuração seja considerada infamante de modo a incompatibilizar o servidor contra o exercício da função policial exemplo um servidor que se resolve fazer tráfico de drogas não é infamante a dúvida quanto a isso a colocação que a gente faz é que tem certos tipos penais previsto na legislação penal que é absolutamente contraditório com o exercício da função policial nós não vamos achar essa questão do tráfico de drogas em nenhum lugar essa encaixaria nesse dispositivo por exemplo e ainda no que se refere aí o impedimento para a promoção ponderado aqui pelo sindepo minas o impedimento lá que trata o artigo 53 para o 4º PLC 65 esse impedimento ele é temporário ele não é permanente ele não é um impedimento permanente no artigo 21 parágrafo 3º aqui desse do nosso PLC que traz o estatuto disciplinar nós fizemos aqui um conceito no artigo no artigo 21 parágrafo 3º a prática de nova transgressão no período compreendido entre o trânsito em julgado da decisão punitiva e a sua reabilitação caracteriza a reincidência nós trouxemos aqui foi o conceito de reincidência mas se entender que a gente também precisa de aprimorar o conceito de reincidência a gente aprimora mas a pergunta é o que é a reincidência está dito aqui é a prática de uma nova transgressão no período compreendido entre o trânsito em julgado da decisão punitiva até a reabilitação isso é reincidência não sendo esse precisamos adotar um outro conceito pois bem ainda relativamente a questão dos prazos o artigo 97 desse texto o artigo 97 ele deixa claro que a contagem de prazo de que trata esta lei salvo disposição diversa inicia-se no primeiro dia útil subsequente a notificação pessoal ou a publicação no diário oficial incluindo-se o do vencimento e havendo mais de uma publicação prevalecerá a última e ainda fala que quando o prazo recair em finais de semana o dia que não seja de expediente prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente então a regra aqui é a contagem de prazos em dias úteis pois bem lá no artigo 45 uma outra consideração que foi feita informações as informações protegidas por segredo de justiça serão atuadas em separado para cada um dos acusados e apreensada aos atos do processo quanto a sua quando de sua conclusão nós estamos falando aqui de informações protegidas por sigilo está errado autuar em separado é assim que manda a lei nós vamos autuar onde? no mesmo procedimento? outra coisa o que nós desejamos com esse dispositivo foi cumprir a legislação penal inclusive existente mas se eu não entendi nós naturalmente estamos à disposição para fazer quaisquer adequações que sejam cabíveis bom ainda na diligência preliminar nós não temos mesmo o contraditório na diligência preliminar na diligência preliminar nós temos o direito de defesa direito de defesa amplo constitucionalmente garantido o que nós não temos é contraditório na diligência preliminar bom sobre ali o artigo 60 determinar que todas as que a decisão que aplica penalidade seja encaminhada para o e-mail do advogado nós entendemos que a obrigação do Estado neste caso é publicar a decisão no diário oficial e no boletim interno isso não obsta que faça também por e-mail entretanto a obrigação que cabe ao Estado e todas as normas como regra determinam assim foi por essa razão que o dispositivo apresentado ficou desta forma pois bem são essas aqui as minhas principais considerações que eu faço aqui sobre as colocações feitas pelo Sindeb mas naturalmente que a gente depois com mais tempo a gente pode aí estar aprofundando ainda sobre as colocações aqui feitas pelos servidores administrativos o que a gente quer destacar é que o estatuto disciplinar apresentado nessa casa traz de fato seu direcionamento para os servidores policiais e os servidores administrativos a eles aplicam-se as normas de natureza disciplinar direcionadas aí aos servidores públicos civis do estado a atividade correcional ela é sim levada a efeito no âmbito pela nossa corregidoria geral entretanto as regras aplicáveis o que ficou definido deliberado no âmbito executivo foi pela aplicação das regras pertinentes aos servidores públicos civis do estado relativamente aí as observações do Sindipol eu quero fazer aqui um destaque que nenhuma anotação como regra anotação por si ela impede promoção anotação ela anotação funcional por si não impede promoção o que impede são as hipóteses expressas no PLC 65 e mesmo assim ela impede provisoriamente quando fala das comissões avocar procedimentos como regra me deu até assustei vim aqui peguei o estatuto e estou procurando aqui essa questão da vocação na verdade o que existe é uma uma única hipótese de avocação e essa avocação ela cabe ao corregedor e fundamentadamente é o que está escrito no artigo 55 ou a pergunta que eu faço é a seguinte também não é possível avocar não? não pode avocar? tem que avocar mas aí não pode avocar porque não tem previsão legal então cabe sim ao corregedor geral é o único caso previsto no estatuto disciplinar que prevê a avocação não tem dois casos é um caso e eu diria mais que pode e deve em certas circunstâncias fazer a vocação pois bem ainda aqui sobre algumas imagens colocadas aqui de unidades policiais às vezes eu vejo isso com uma certa tristeza mas eu não há como não dizer às vezes nós temos unidades policiais ruins por falta de zelo por falta de cuidado por falta de capricho por falta de higiene por falta de gestão às vezes temos sim por falta disso tudo e às vezes temos também aquele caso que o estado não conseguiu resolver aí tem que procurar o chefe o que você fez aí no seu dia a dia para resolver o problema o que foi feito de atitude concreta real em torno da gestão para melhorar eu tenho visto colegas pelo interior afora fazendo trabalhos brilhantes ajudando a administração pública a resolver problemas das unidades agora a pergunta é quem chefia unidade é todo mundo que trabalha de forma exemplar não é e aí quando tem certas imagens que eu vejo fico triste porque mostra na verdade não é uma missão do estado mostra a falta de capricho de zelo de higiene às vezes de um colega que está ali trabalhando eu repito não estou negando que existem lugares que não tem estrutura não tem mesmo inclusive o que caberia a esse chefe tomar as atitudes necessárias nem todo mundo toma as atitudes necessárias para melhorar suas condições de trabalho pois bem também quero mais uma vez dar explicação sobre a questão do concurso público o governador do estado autorizou o concurso público no limite de vagas possíveis pela lei de responsabilidade fiscal em setembro de 2015 mais uma vez eu trago a público essa explicação e repito nós fizemos a escolha de fazer concurso para 30 investigadores e 397 escrivães nós temos projeto nessa casa que trabalha para juntar as duas carreiras para transformar essas duas carreiras em uma e damos o direito a opção para o servidor então muito razoável abrir um concurso para uma categoria para uma carreira também tão necessário que tanto precisa do aumento aí de servidores foi uma opção administrativa e observando a legislação que disciplina a responsabilidade fiscal bom partindo aí para o encerramento eu também não poderia deixar aqui de fazer mais um destaque para essa situação relacionada aí a Varginha e Três Corações seu requerimento deputado João Leite eu ainda acrescentaria e lhe dou a sugestão se achar necessário uma audiência pública nessa casa para colocar as coisas em pratos limpos em cima da mesa por quê? porque o que a gente percebe naquela localidade não é bem o que foi dito aqui eu esse assunto foi levado ao Conselho Superior inclusive a Corregedoria chegou a vocar esse procedimento por uma questão de cautela agora a responsabilidade por resolver a situação local sem sombra de dúvidas cabe a superintendência de polícia técnico científica essa solução não está dada até esse presente momento e aí a população precisa do serviço de medicina legal de perícia oficial e nós temos sim que resolver essa questão foi dito interferência e impotência eu não concordo não concordo não concordo e por esse mesmo motivo esse assunto ele ele está avocado não há propriamente uma interferência existe um dispositivo normativo expresso que cabe sim ao chefe de departamento em conjunto com a perícia oficial fiscalizar o trabalho na região e o que é fiscalizar é fiscalizar e dizer se está funcionando bem ou se não está ele fez um procedimento lá em Lavras nós entendemos que o procedimento devia ser avocado ele foi avocado agora a solução para o problema não foi dada até esse momento está lá aguardando solução a gente dá autonomia e cobra resultado o resultado nesse caso até esse momento não se tem e nós com isso eu fico então essa minha sugestão se entender que é o caso vamos trazer esse assunto para a mesa deixá-lo transparente e vamos ver onde é que está o problema pois bem e para encerrar eu faço essas considerações aqui de gerais muito ainda poderia ser dito sobre essa questão do estatuto para mim ele representa sem dúvidas um avanço nós podemos aperfeiçoá-lo e num ou no outro aspecto mas sempre com foco desse deve ser o foco o foco deve ser o da autonomia da atividade correcional feita pela corregidoria geral é por isso que todos os núcleos correcionais do interior estarão sendo subordinados à corregidoria geral para dar maior autonomia para dar maior isenção é por isso que nós estamos tratando da comissão disciplinar para toda e qualquer penalidade para toda e qualquer penalidade para que não se adusa qualquer perseguição porque às vezes se fala em perseguição na medida em que você coloca uma comissão para conduzir os procedimentos disciplinar eu imagino que nós estamos atuando para melhoria dessa então atividade correcional bom eu fico à disposição para quaisquer outras dúvidas eu acho que reuniões como essa que já feita na semana passada sobre o PLC 65 agora no final das contas ajuda muito a gente não existe lei perfeita projeto de lei perfeito por mais que a gente lute busque melhorar sempre haverá uma crítica aqui ou ali no geral eu me sinto muito eu sinto que nós estamos a direção da polícia bastante tranquilos ao vir aqui para debater esse projeto porque naquilo que for possível melhorar sem perturbar digamos assim a própria norma é o que nós queremos nós queremos fortalecer e não afrouxar a questão disciplinar no âmbito da polícia civil muito obrigado agradecemos a participação e a exposição do doutor Joaquim Francisco Neto passamos a palavra ao relator para suas considerações finais muito obrigado presidente queria agradecer a todas as entidades pela contribuição foi realmente um debate muito propositivo propositivo e positivo também queria que a palavra do doutor Joaquim está correta não é a Assembleia Legislativa tem esse papel e o deputado Sargento Rodrigues o delegado Elegrilo são firmes em fazermos essa discussão a expectativa nossa é que ajudemos essa expectativa da Comissão de Segurança Pública da Assembleia com uma larga experiência os membros dessa comissão tem uma larga experiência nessa questão não sabe como não é eu nem tanto mas eles conhecem as delegacias conhecem as ruas e nós temos também nossos consultores quero agradecê-los atentos ali o tempo todo anotando copiando tudo que está sendo dito então esse é um ponto importante eu também fiz as minhas anotações anotações também do que o doutor Joaquim disse o doutor Joaquim sabe do respeito a admiração que tem por ele de muitos anos ele parece jovem mas ele está há muito tempo nessa lida e especialmente na Assembleia Legislativa com as questões ligadas à segurança à polícia civil especialmente à legislação ele conhece muito bem eu eu aceito essa questão eu gosto muito de visitar o Instituto Médio Legal não quero mais desde a desde a a CPI Carcerária que nós fomos visitar não é realmente um lugar assim muito bom não não é eu eu fico imaginando o que as médicas os médicos legistas eles enfrentam eu fico medindo aí o físico das médicas que tem que virar cadáver não é algo assim simples não não é mas é um papel tão importante da nossa polícia a perícia a medicina legal um papel tão bonito especialmente agora quando nós vimos a questão de Brumadinho como que a polícia teve um papel fundamental e outra coisa que eu fico falando sempre com o secretário de Estado doutor Joaquim e todas que estão ouvindo e todos também é que está imposto à polícia civil de Minas Gerais um peso que não deveria pertencer a ela nós temos nós temos 25% da malha rodoviária federal temos aproximadamente 20% da malha ferroviária do Brasil está em Minas Gerais rodovias federais ferrovias né a empresa está reclamando porque tem duas locomotivas cada um custa 3 milhões de dólares enterrado lá em Brumadinho e 40 vagões e está reclamando que a segurança não está procurando as locomotivas porque a segurança de Minas Gerais os bombeiros estão procurando as vidas os animais né isso que tem a prioridade para a nossa segurança então essa é uma coisa importante o preço é muito alto no sul de Minas nós vimos em Molevade aquela aquela queda de um ônibus de Alagoas com 19 mortos 16 encarcerados e nós tivemos o que quantos rebecões da polícia civil ali quantos helicópteros dos bombeiros o Instituto de Medicina Legal trabalhando a todo vapor para liberar aqueles corpos quanto que o governo federal pagou por esse trabalho da polícia então nós temos tem falado os deputados Sargento Rodrigues nós temos que buscar uma discussão com o Ministério da Justiça temos que buscar uma discussão com a Câmara dos Deputados para esse reconhecimento continuará essa luta no sul de Minas porque a demanda é grande no sul de Minas e eu queria pedir ao deputado Sargento Rodrigues se não uma visita eu conheço já o de de Três Corações mas de Varginha não uma visita da comissão ou se não deputado Sargento Rodrigues me designe que eu irei lá para conhecer as condições de Varginha se realmente cabem e se está correto essa essa esse direcionamento que está sendo feito e é claro que nós vamos ter cuidado também em relação à legislação eu confio muito no senhor doutor Joaquim mas depois de sete mandatos nessa casa e presidindo por várias vezes a política de segurança pública e presidindo três comissões parlamentares de inquérito nessa casa eu eu quero como eu disse desde antes eu eu estou perseguindo isso não é que é atender a população de Minas Gerais não é e tanto a perícia quanto a medicina legal tem um papel fundamental ainda mais para a cabeça que eu sei que o senhor tem de cientista de apuração dos crimes não é e são eles não é aqueles que dão luz para que a justiça acontece com a contribuição de todos os nossos investigadores não é os administrativos é muito bom esse encontro aqui e vermos esse papel tão tão importante da polícia civil do estado de Minas Gerais então eu queria solicitar aí a liderança do deputado sargento Rodrigues orientando o que seria melhor estou à disposição para me deslocar até três corações e varginha para ver em loco essa situação obrigado presidente agradecemos ao deputado João Leite vossa excelência já está designado para tal missão passa a palavra o deputado Elegrilo em primeiro lugar eu gostaria de agradecer os colegas que aqui compareceram é claro estamos de acordo com muitas colocações feitas pelo doutor Joaquim mas também existem algumas situações que nós precisamos colocarem em discussão foi dito é por localidades que não tem a estrutura e que o doutor Joaquim colocou que muitas vezes é falta de uma estrutura administrativa muito mais de quem a conduz do que da própria estrutura física que nós encontramos olha muitas vezes nós temos colega doutor Joaquim que não tenha coragem de fazer qualquer pedido para o setor público de buscar alternativas para consertar a sua estrutura física que você tem eu assumi um departamento que foi chefiado pela doutora Camília antes de mim uns quatro ou cinco anos antes eu não me lembro bem e eu assumi esse departamento que tinha muitos problemas nós tínhamos um plantão lá que era terrível para os colegas que faziam o plantão praticamente fazia na chuva com portas abertas sem local para trancar um objeto sem uma cela sem nada e quando eu assumi eu olhei aquilo eu falei nós não podemos trabalhar nessas condições nós fizemos uma reforma na delegacia que era mais de um milhão para fazer a reforma doutora Camília sabe do que eu estou falando e o senhor também e nós fizemos uma reforma no peito e na raça com toda a sociedade participando fizemos uma inauguração numa segunda-feira tinha lá mais de 500 pessoas na porta da delegacia porque saiu uma obra que talvez seja uma das melhores sede própria da polícia civil do estado de Minas Gerais mas precisava ter coragem de buscar de pedir e tem muitos colegas que não tem essa disposição não gosta de pedir as coisas não gosta de reivindicar agora falta muito bom senso na nossa estrutura eu trabalhei com médicos legistas com peritos sempre de uma forma muito tranquila e nunca fiz uma escala de plantão que fosse discutida sozinha sempre sentava com os peritos sentava com os médicos legistas todos imbuídos no mesmo propósito buscar alternativas eu acho que é isso que nós temos que fazer porque não dá mais para pensar que o delegado é dono da delegacia é dono da polícia não dá nós somos parceiros somos colegas e estamos no mesmo nível de igualdade de todos eu até aqui quero pedir desculpa de público porque semana passada eu usei um termo que não é correto depois eu fui analisar que eu disse que era o policial superior e o subalterno subalterno é uma palavra que eu peço até desculpa porque errar e persistir no erro não é do meu feitinho eu não tenho compromisso com aquilo que eu faço de errado eu volto atrás eu acho que todos nós devemos ser assim então o que nós fazemos hoje discutindo esses projetos é buscar alternativa e consenso e consenso de todos nós deputados colegas policiais aqui está a nossa vida aqui está a vida de todos policiais que estão nessa polícia por amor à causa tem muita gente que está em cima de um trampolim para fazer outra carreira mas tem muita gente e a maioria esmagadora é de pessoas que gostam dessa instituição que estão nela por amor à causa poderia estar em outras instituições passaria num concurso em outras instituições mas preferiram a nossa e nela vão ficar por muitos anos então seja ele independente da carreira que esteja exercendo do cargo que esteja na sua atividade mas eu gostaria de dizer que foi muito importante essa discussão vamos fazer algumas mudanças é claro mas também nenhum deputado aqui nem eu nem o presidente nem o deputado João Leite nós não estamos impondo nenhuma discussão sobre o tema nós iremos principalmente da minha parte discutir com as bases que são todas policiais e os administrativos que nós faremos uma luta hercúlea para mantê-los junto com a gente devolvo a palavra seu presidente Obrigado deputado Alegrilo passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesma requerimento assinado pelos deputados Alegrilo e sargento Rodrigo João Leite os deputados que subscrevem requer a vossa excelência em regimentos mentais seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedir informações a respeito de possível afronta autonomia funcional administrativa e dos médicos legis em atuação no âmbito do 6º Departamento de Polícia Civil inclusive no tocante a montagem de escada de trabalho desses profissionais que resultou na instauração de recentes sindicatos administrativas em desfavor dos médicos legis responsáveis pelos postos médicos legais localizados no município de Varginha em votação requerimento senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovado passa a presidência do trabalho do deputado João Leite para apresentação de requerimentos de minha autoria primeiro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido por evidência para que seja avaliada a possibilidade do curso especial de formação de sargento previsto para ocorrer no ano de 2023 ser antecipado para o segundo semestre do ano de 2022 contemplando assim os policiais militares do CTSP 2007 interior cuja promoção ocorreria na data em que completasse oito anos na graduação de cabo salienta que semelhante providência foi publicada no BGPM 75 de 30 de setembro de 2021 outro requerimento seja realizada audiência pública para debater com a presença da Polícia Civil de Minas Gerais da Prática de Crimes de Serenato cujos autores utilizam da plataforma de vendas pela internet OLX para aplicarem golpes o golpe consiste basicamente na cópia de um anúncio real no referido site OLX de um aparelho telefone celular modelo iPhone onde a pessoa e serenatária se passa pelo vendedor do aparelho e marca um encontro com as vítimas para negociação conforme vasta documentação anexa inclusive redes aqui mencionados outro requerimento seja encaminhado a Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária de Minas Gerais pedindo providência para agilizar a apuração dos fatos narrados nos redes números constantes os referidos dos registros dão conta da prática de crime de serenato cujos autores utilizam a plataforma de vendas pela internet OLX para aplicarem golpes o último requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado a Polícia Civil de Minas Gerais pedir providência para o aumento de efetivo e envio de uma viatura o gabinete itinerante do deputado Sargento Rodrigo esteve na cidade de Itambacuri prestando contas do mandato o delegado Eduardo relatou que a delegacia contava apenas com uma viatura caracterizada que está parada há mais de quatro meses em uma oficina credenciada da PCMG Interflotone para reparo contam também com outras duas viaturas depositadas judicialmente uma S10 e um Corolla ambos apresentando grande desgaste são esses os requerimentos senhor presidente em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comunidade de Segurança Pública deputado Sargento Rodrigues obrigado deputado João Leite obrigado deputado Elegrilo quero agradecer aqui o doutor Joaquim chefe da Polícia Civil por estar aqui hoje também a doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy chefe adjunta a todos aqui já nominados presidente de sindicatos associações entendo deputado João Leite que nós cumprimos bem a nossa missão aqui hoje doutor Joaquim um debate transparente um debate propositivo e natural de um debate que haja divergências de posicionamento tanto da chefia da Polícia Civil em relação ao posicionamento de deputados e presidentes sindicatos o mais importante é que o estatuto disciplinar da Polícia Civil está tramitando precisa ser aprovado até o final deste ano para que a Polícia Civil em toda a sua administração ela consiga eu diria direcionar essas questões disciplinares no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais mais uma vez doutor Joaquim parabenizo o senhor e toda a sua equipe por ter formatado pensado construído e encaminhado em tempo hábil para essa casa o estatuto disciplinar as nossas colocações foram públicas foram claras foram objetivas de todos aqui e eu tenho certeza que o relator deputado João Leite pela experiência como parlamentar sete mandatos nesta casa com certeza terá sensibilidade de aperfeiçoar o seu texto com as sugestões que aqui foram dadas inclusive com as ponderações feitas também pelo chefe da Polícia Civil de Minas Gerais Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata convoca a próxima reunião extraordinária para o dia 18 às 9h30 para debatermos doutor Joaquim aqui o fechamento de unidades prisionais onde impactará decisivamente na integração das forças de segurança pública Polícia Civil Polícia Militar e Sejuspe então uma audiência que nós remarcamos deputado João Leite a pedido do secretário Rogério Greco que havia naquele momento testado positivo para a Covid volta a insistir a Polícia Civil a Polícia Civil e a Polícia Militar serão impactadas com o fechamento de unidades prisionais nas respectivas comarcas portanto é necessário que o doutor Rogério Greco venha a esta comissão para prestar as informações e apresentar também quais serão também as alternativas se elas porventura houverem alternativas que ele apresente as alternativas ou quando é que vai retomar porque o fechamento de unidade prisional tem um impacto enorme nos trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Militar ambas instituições com grafo déficit de efetivo por isso isso é pior ainda na tomada dessa decisão determina a lavatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado a todos com graças e aí e aí com graça e aí Obrigado.